Muito boa noite a todos, vamos começar a nossa, vamos chegar a ser a primeira, a nossa sessão zero de Tormento RPG, né, nessa sessão aqui nós não vamos jogar RPG propriamente, nós vamos falar um pouco sobre o cenário, né, com jogadores aqui que conhecem bastante Tormento e jogadores que não conhecem, então a gente vai explicar um pouco sobre o cenário de Tormento, pelo menos na geral, um pouco da história dele, como que tá hoje em dia, que mudou muita coisa, se você acompanhava Tormento lá na Dragon Brasil há, sei lá, seis anos atrás, hoje em dia tá bem diferente, mudou muita coisa, então a gente vai atualizar todo mundo, como a situação era agora, pra gente poder começar o jogo, e depois de fazer essa pequena, essa breve, não tão breve assim talvez, atualização sobre o cenário, nós vamos falar um pouco sobre como vai ser a campanha, então onde vai começar a campanha, o que os jogadores podem esperar, encontrar nela e tal, pra eles poderem criar os personagens dele de acordos, né, eles fazem personagens na nossa campanha e não funciona, né, é uma coisa que eu recomendo que todo mundo que estiver começando uma campanha faça, na sessão zero, pra definir os rumos da campanha, antes de começar a fazer personagem mesmo, apesar que os meus jogadores já fizeram todo personagem, todos já fizeram, né, ninguém esperou que a sensação vai fazer isso, né. Ah, a gente já faz se precisar, não tem problema. A gente é ansioso. Cairo, parece que você não conhece a gente. Então, né. Parece que, tipo, nenhuma sessão de nenhum RPG que você anunciou, tipo, um, sabe, um Hells Band, se a gente tava pronto, tipo, uns três meses. Então, bem, primeiro eu acho que você deve apresentar os jogadores, né, que todo mundo conhece, já que é a primeira sessão, vai afinar se apresentar. Bem, meu nome é Caio, eu sou, vou ser o GM, o mestre, o narrador dessa campanha aqui de experimento RPG. Em sequência, nós temos aqui, pela ordem da tela, quem, quem, quem? É o Danilo. Danilo, você quiser se apresentar aí? Ah, sou o Danilo, tô jogando há um tempo aí, joguei o Web Goblins, uns jogos que a gente não grava, tipo Shackles, mas é isso aí, e aí? Ah, o Lirou, o Ricardo, que tá aqui em sequência. E aí, pessoas, eu sou o Thor daqui da outra campanha, vamos aqui novamente no meu cenário favorito dessa vez. Temos o Estefan. E aí, pessoal, também já, acho que eu tô jogando aí alguns jogos de faz um tempo, tô no Hells Vans, tô no Godwins, tô partindo pra mais um aí. Costella. E aí, pessoal, tô no Hells Rebels também, como roger, agora vamos nesse aqui também, né? Ele vai mudar, dá água pro vinho de personagem, ele é um cara parrodão, fortão. É, então, cara, o que você vai fazer com o Roger, cara? Depois você explica isso pra gente. Não, isso é spoiler, isso é spoiler, cara. Beleza. Bem, a Marinês? É, oi, Marinês, janca-presidente, pronto. Só tem que falar o número. Meia, 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 janca-presidente. Já disse tudo. E, finalmente, o Fael. Ah, eu tô sempre por aí, tipo, eu jogo, acho que quase todos os jogos eu tô por aí presente, e eu tô meio ajudou a cuidar da stream dos jogos com o cara, então, a gente se vê por aí. A nossa stream, ela tem uma coisa diferente de todas as outras streams de RPG, ou quase todas as outras streams de RPG que eu conheço. Que não é o mestre, a pessoa é responsável pra fazer a captura do jogo. A pessoa que captura é o Fael, é um dos jogadores, ele tá no programa lá, o OBS, tá lá no PC dele fazendo a captura, manipulando toda essa parte. É o mestre, ele faz essa parte mais visual pra vocês aí. É, que a gente, tipo, já libera o Caio também dessa preocupação, então, já facilita um pouco as coisas. Bem, então, vamos fazer uma breve... Vamos fazer uma introdução ao sistema de... ao cenário de Tormenta. Bem, eu comecei a jogar... meu primeiro contato com Tormenta foi, como eu acho que de muita gente, através do Holly Avenger, né? Aquele... aquele só em quadrinhos, estilo mangá, pelo Marcelo Cassaro, e desenhado pela Erika Uano, né? E no final de cada revistinha, cada volume do Holly Avenger, tinha lá uma compilação de regras pra 3DT. Então, foi... o primeiro contato com Tormenta foi através do Holly Avenger. Bem, o primeiro livro de RPG que eu comprei na minha vida foi esse aqui, que é o Reinado, né? O primeiro edição do Reinado, tá bem baqueado, pra nem ver, ó, tudo destruído. Eu comprei, sei lá, quando tinha uns 14 anos de idade, então ele tá bem destruído já, que eu usei bastante ele. E esse livro, basicamente, falava um pouco sobre uma parte do cenário, né? Eles pegaram lá uma região do... do Jarton, né? De... onde se passa as aventuras de Tormenta e narraram. Então, esse livro aqui é o meu primeiro jogo de RPG que eu comprei na minha vida, então tá aqui. Leio destruído, mas é de Tormenta, inclusive. Bem, e eu mestrei bastante Tormenta quando eu era adolescente. Até o meu... até, mais ou menos, até a época da faculdade eu mestrei bastante. Aí, eu dei uma pausa de jogar RPG naquela época, por conta da faculdade, eu não conseguia conciliar estudos e mestrar RPG ao mesmo tempo, era muito difícil. Daí eu parei de jogar por um tempo e voltei a jogar depois. E eu mestrei um pouco de novo, na época que eu... nessa época, exatamente, tinha acabado de sair esse livro aqui, ó. Deixa eu pegar. Não é esse aqui, não. É esse livro aqui, que é o Tormenta RPG mesmo. É o livrão de regras de Tormenta lá, né, que teoricamente substitui o... é uma alternativa a jogar por dois e meio, né, então é esse livrão aqui. Que tem as regras, as pastas básicas, tudo, né. E quando ele saiu, eu fui um entusiasta dele, eu comprei logo na pré-venda e tal. E, tipo, eu devorei o livro no primeiro final de semana, eu li o livro inteiro, assim, muito rapidamente, pra já chegar na missão pro pessoal. Testamos algumas sessões, uma campanha quase inteira, uma campanha, né, uma campanha curta, jogamos com ele. Se vocês procurarem a Errata do Tormenta RPG, lá na Errata tem nome de jogadores que ajudaram a encontrar os probleminhas do livro. Você vai ver meu nome lá, Caio Giel. Então eu fui um entusiasta de saber quando ele lançou, né, mas depois eu acabei migrando um pouco pra High Finder, comecei a mestrar em Golarion, e meio que distanciei um pouco de Tormenta. Então eu sempre tive essa vontade de voltar a mestrar em Tormenta, mas eu não consegui fazer por conta de any coisa. Então estamos aqui, depois de muito tempo, muita vontade, muitas ideias que tive de vamos mestrar Tormenta, vamos mestrar Tormenta, voltando a jogar em mestrar Tormenta. O pessoal tá bem ansioso pra jogar os jogadores, eu falei Tormenta, todo mundo fez personagem, assim, instantaneamente, o pessoal tá bem ansioso. E, vamos lá. Bem, geralmente quando você fala sobre o universo de Tormenta, você começa falando sobre o nada e o vazio. Então, basicamente, é dito que no começo do universo, né, existiam apenas duas entidades cósmicas poderosas, que eram o nada e o vazio. E da junção entre o nada e o vazio surgiram todas as outras coisas. É meio poético, assim, de se dizer, né, tipo, surgiram duas coisas que não eram nada, né, que juntaram e criaram o universo e tudo mais. E, normalmente, é assim que se fala como que funciona a cosmologia de Tormenta, na verdade, em geral. Eu costumo dizer que é um pouco diferente, na minha versão dessa explicação. Existiam três entidades, não duas. O nada, o vazio e o inútil. O nada e o vazio se juntaram e da união deles surgiram todas as coisas. O inútil não fez nada, ficou só olhando as pessoas lá. Ok. É a minha versão, mas... Sempre tem um inútil no grupo, né? Aquele cara que saca o chupinho trabalho, né? Encostado. Bem, então, eles se juntaram, né, e criaram o universo, em si, sabe, o espaço físico, onde as coisas existem, e criaram os 20 deuses originais do panteão, os 20 primeiros seres da criação. E esses deuses da criação começaram a povoar o mundo. Então, por exemplo, existia uma deusa, que era a Glórien, a deusa dos elfos, e ela criou os elfos. Aí existia, por exemplo, a Tenebra, que é uma deusa que criou os anões. E, assim, a Alcária criou os humanos, e pra aí vai. Não tá tocando nenhuma música, né? Não. Não, não. Ela parou numa hora que você começou a falar, e eu achei que era pra postar. Eu também achei marcante, também. É, então. Eu tinha tocado de música, mas não tocou nenhuma. Bem, e tava tudo fluindo, digamos assim, relativamente bem, sabe, alguns deuses brigavam entre si, mas tava tudo funcionando. Até que, três deuses tiveram uma ideia estúpida, por assim dizer. Bem, um dos deuses era conhecido como Tílian. O Tílian, eu não sei qual a pronúncia correta dele. Ele era o deus da criatividade, das invenções, sabe, do curiosidade e tudo mais. E ele era o criador dos gnomos. Ele é o deus criador dos gnomos, Tílian. E esse deus, por ser um deus muito... Com uma mente muito... Com a se explorar coisas e tudo mais, inventar coisas novas, ele encontrou um setor da criação, né, que não havia sido tocada pelo nada e pelo vazio ainda. Então era como se fosse uma outra dimensão paralela, em que o nada e o vazio não criaram nada lá ainda. Era totalmente intocado. Então ele resolveu pegar esse setor da criação, né, totalmente isolado do resto do multiverso de Arton, e criar alguma coisa lá. Mas pra isso, ele pediu ajuda de dois outros deuses. Um dos outros deuses era Valkyria. Valkyria, ela é a deusa da ambição e a criadora dos humanos, a deusa criadora dos humanos. E, tipo, o outro deus que eles chamaram era Kalinadrok. Kaliadranok, na verdade, eu tenho dificuldade de falar com o seu nome. Kaliadranok, ou Kali, que é o apelido carinhoso que a gente foi usar pra ele pra não ter que falar o nome inteiro. E Kaliadranok, ele era o deus do poder e o criador dos dragões. Então, tipo, juntando esses três deuses, Valkyria, Kaliadranok e Tirion, eles meio que criaram uma dimensão paralela nessa região do universo não tocada pelo Norte de Vazio. e criaram, digamos assim, uma raça pra habitar essa região que tinha, basicamente, um pouco de cada um desses deuses. Eles tinham a mente inventiva e criativa de Tiria, a ambição, a vontade de crescer, de se tornar mais forte de Valkyria, e o poder bruto, simples e puro de Kaliadranok. Então, eles eram praticamente uma raça absolutamente poderosa. Eles eram fortes, eles eram inteligentes, inventivos e conseguiam se superar, e eles tinham essa vontade de crescer e se tornar maiores do que eles eram antes. Eles criaram essa raça aí, e durante muito tempo ela se desenvolveu sozinha, separada das outras criações, até que um dia os outros 17 deuses do panteão descobriram essa maquinação desses três deuses. E eles, tipo, ficaram, como eu posso dizer, chocadíssimos, preocupadíssimos, bravíssimos com todos os deuses, e teve início a um evento conhecido aqui no mundo de Tormenta como a Revolta dos Três, que aconteceu aqui no ano de 6032. Depois eu falo um pouco desse ano aí, mas essa contagem. Então, teve uma revolta, uma guerra entre os deuses. Basicamente, os outros 17 deuses se juntaram e enfrentaram esses três deuses. Bem, os 17 deuses venceram esses três deuses, castigaram eles, depois eu falo os castigos de cada um deles, e destruíram, apagaram da existência completamente, ou pelo menos acharam que tinham feito isso, esse outro plano, essa outra dimensão que eles haviam ter sido criado por esses três deuses. Bem, qual foi a punição dos três deuses que se revoltaram? Bem, o Valkária, que é a deusa da ambição, ela é uma deusa boa caótica, né, caótica e Guth. A punição dela foi a mais branda de todas. Os deuses transformaram ela numa estátua gigantesca de pedra, que foi lançada ao mundo. E todos os súbditos Valkária esqueceram que ela existia. Ela ainda era uma deusa, ela ainda tinha poderes muito limitados, em relação ao que ela era antes, mas ela estaria lá, presa no mundo físico, até os seus súbditos chegarem até ela e tentarem a libertar. Então ela teria uma maneira, uma chance ainda de voltar a ser uma deusa, se os súbditos dela, os seus seguidores dela a libertasse. O Tillion, que era o falador dos gnomos, era um deus neutro, se eu não me engano, ele foi extraído em todos os poderes de deuses dele, e ele vaga todo mundo atualmente como uma espécie de mendigo louco, sabe? Sabe aquele velhinho louco que fica falando coisas que ninguém entende? É o Tillion. Então ele é um mendigo louco que fala sobre as memórias meio distorcidas dele que ele tem no passado, e questões dele do mundo e tal, e ele vaga por aí com essa malidade. Ele é um mendigo para todo mundo que não conhece. E por fim, Calhadranoc, que é um deus Lauf-Evil, que era, digamos assim, o alinhamento pior dos três deuses, teve a punição mais severa. Bem, não só eles o destruíram, como eles o apagaram da existência. Ninguém mais lembrava que ele existia, sabe? Tipo, simplesmente todos os súditos dele, todos os próprios deuses e todos os mortais, simplesmente esqueceram que ele um dia existiu. Quem era o nome dele, quem ele era? Tanto é que durante muito tempo, no cenário de Tormenta, o nome dele era O Terceiro, dizendo que é a remota dos três, que era a Valcária, a Tínia, e O Terceiro. Ele era O Terceiro. Ninguém lembrava que ele existia mais direito, ninguém sabia o nome dele. Por isso ele tinha essa Cunha de O Terceiro. Bem, os deuses foram punidos, aquela dimensão paralela que eles criaram foi, pelo menos, a ideia destruída, né? E continuou a história. Bem, esse matinho aqui, ele basicamente, ele mostra a... ele mostra o continente de Arton. Arton é esse continente grande, que tem a parte de cima e a parte de baixo. A parte de baixo é chamada de Laminor, ou Arton Sul, e a parte de cima é Arton, ou Hammor, também o pessoal chama. Mas a gente pode chamar de Arton e Laminor, que são as alcunhas mais comuns. Essa parte de baixo aqui, Laminor, ela era bastante civilizada. Ela tinha vários reinos humanos, e tinha o reino Elthos também, e eles eram bastante avançados, bastante civilizados para aquela época. Em compensação, a parte aqui de cima, o Arton, ela era selvagem, era dominada por tipos bárbaras e outros tipos de criaturas terríveis. com exceção de algumas civilizações que existiam já, como os anões, que ficavam no subsolo, e os minotauros, mas os humanos não sabiam da existência dessas outras civilizações. Para eles, para cima desse... Está vendo que tem uma ligaçãozinha aqui, um ístimo aqui, ligando as duas partes? Então, basicamente, são dois continentes que estão se separando, então tem essa pequena ponte de pedra ligando os dois continentes ainda, esse ístimo aí. Então, segundo as pessoas aqui do sul, eles achavam que no norte era tudo selvagem, perigoso, e ninguém queria ir para lá. E, bem, durante muito tempo, o norte tornou-se explorado pelo pessoal do sul. Até que, começou uma guerra aqui no sul. A guerra começou por um motivo, digamos assim, bobo, a princípio. Tinha uma princesa de um reino aqui do sul, que era apaixonada por um príncipe de um reino aqui do sul também. E eles queriam fugir, casar e tudo mais, mas o pai da princesa não abençoava essa união com razões políticas. Ele queria casar a filha dele com o nobre de outro reino para aumentar os poderes e a influência dele. E ficou aquela coisa, os dois jovens rebeldes querendo ficar juntos e o pai não deixando. Até que, a filha desse rei, essa princesa, ela fugiu de casa para se encontrar com o príncipe, mas no caminho, a comitiva dela foi atacada por bandidos e ela acabou morrendo. Com a morte da princesa, começou uma guerra absurda aqui no sul, sabe? Os reinos começaram a se atacar, tipo, o reino, o pai da princesa começou a atacar o reino do príncipe. Foi uma guerra absurda, com vários reinos sendo destruídos no meio do caminho. Foi uma guerra muito grande. Essa época de guerra começou em 1944 e é conhecida como os Anos da Forja, porque dizem que um reino era o martelo, que era o reino que estava atacando, o outro reino que era o reino que estava tentando viver a bigorne, atacando ele enquanto isso, sabe? Ela sofreu todos os impactos da guerra. E depois de muito combate, muita morte, muita guerra, finalmente um dos lados saiu vitorioso. E o lado que perdeu foi expulso daqui de Labrador, foi mandado para a Hammur, o Arton North aqui. Então eles foram expulsos, passaram aqui pela pontinha e nunca mais poderiam voltar. Bem, essas pessoas que foram expulsas durante várias várias décadas, acho que algumas décadas, na verdade, uns 30 anos, pelo menos, eles ficavam vagando por aí, meio sem rumo, meio perdido, mas uma das pessoas dessa comitiva tinha visões com uma bela mulher chamando para ir até um local, ele estaria seguro e tudo mais. E eles foram seguindo essa pessoa, esse oráculo, por assim dizer, e chegaram até aqui, até esse ponto aqui, está vendo? e nesse ponto aqui é justamente onde a estátua da deusa Valkária estava colocada. Então, basicamente, essa mulher que falava com esse oráculo, ela era a deusa Valkária, a deusa humanidade. Então, ela basicamente guiou esses humanos subjetivos ao encontro dela. E chegando lá, eles encontram a estátua da deusa, essa estátua que vocês estão vendo aí agora, e tomaram aquilo como um sinal e a partir daquele ponto começaram a reconstruir a civilização deles, começaram a colonizar esse continente. Então, eles criaram uma cidade aí nesse local que tem o nome da deusa, cidade de Valkária, embaixo da estátua da deusa, quadrulha da cidade, e começaram a expandir o reinado para todas as direções. E chegou um momento que eles tomaram boa parte do continente de Chinote para eles. Eles fizeram aliança com outros reinos de outras criaturas, como os anões em Gorreirin, que é o reino aqui embaixo da terra, com os monotauros, que ficam mais a oeste. Fizeram uma parceria grande com esses reinos, subjugaram algumas tribos bárbaros aqui no meio e fizeram um grande reino conhecido como reinado, uma grande aglomeração de nações. Bem, porém, a história não acaba aqui. Agora é que ela começa a dar errado as coisas. Lá na parte sul do continente, existia um reino élfico, o reino de Lenórien. Lenórien, em élfico, significa novo lar. Não se sabe ao certo, se você não revela para a gente, onde os elfos moravam antes, de onde eles vieram. Mas sabe-se que eles chegaram em Lá Menor, no ano zero, porque, teoricamente, essa contagem de anos aqui é a contagem dos elfos. Então, isso aqui é 1.020 anos depois que os elfos chegaram em Lá Menor e fundaram o reino de Lenórien. Então, é a contagem élfico que a gente usa aqui em Tormenta. Então, eles chegaram lá e fundaram o reino de Lenórien lá. Porém, a terra onde eles fundaram os reinos deles era uma terra que, antigamente, era dominada por tribos de hobgoblins, hobgoblins um pouquinho maiores que o normal. Então, os elfos chegaram lá e, com seu poderio militar e mágico, conquistaram os hobgoblins de lá e tomaram por eles aquele território. Porém, os hobgoblins, eles são insistentes. E, geração por geração, eles voltavam e atacavam os elfos cada vez mais fortes, cada vez mais numerosos, cada vez mais poderosos, cada vez mais experientes, habilidosos e tal. E os elfos ainda conseguiam manter, pelo menos, o equilíbrio, não perdiam o território e estavam lá enfrentando os hobgoblins ainda. Porém, existia uma profecia de que iria surgir em Arton a foja de Ragnar. Ragnar é um dos deuses maiores, o deus da morte, o deus dos globinóides, e, segundo a profecia, durante uma eclipse solar, iria nascer em Arton um um goble, uma criatura devota, uma criatura criada por Ragnar, extremamente poderosa, que iria unificar as tribos goblins que existem e iria enragar os fênios humanos e elfos, e elfos, no caso. Então, nasceu essa pessoa, ele era conhecido como Thor Iron Fist, e ele realmente conseguiu unificar todas as tribos e subjugou os reinos elfos, que os matos chegou lá, invadiu, destruiu os elfos e começou a conquistar todo o continente sul, basicamente. Toda a parte sul ali de lá foi conquistada por ele. Todos os reinos humanos foram, aos poucos, caindo um a um frente à aliança negra, que são as alianças das tribos goblins que existiam aqui em Tormenta. Porém, os elfos em Tormenta eram extremamente orgulhosos, totalmente superiores às demais criaturas e tal. tanto é que eles não falavam com os humanos nas réplas, eles eram isolados, estavam lá deles, vivendo, vivendo deles sem se comunicar com as outras raças. E como a raça foi, o reino real que foi destruído pelos gobinoides, digo mais, enquanto estava tendo um ataque dos hobgoblins, dos bugbears a Lenoren, a deusa criadora dos elfos, a Glóren, que é essa deusa aqui, ela mandou o avatar dela, uma apresentação para enfrentar os hobgoblins, o avatar foi destruído por eles. Depois da queda da Lenoren, da destruição do avatar de Glóren, a deusa ficou completamente fragilizada, sabe? Não posso dizer, ela não era mais essa pessoa, ela era uma pessoa orgulhosa, cheia de pumpa, muito bela, muito habilidosa, e depois de ver a cidade dela ser esmagada, e ela mesma não ser capaz de salvar os seus próprios filhos, os elfos, ela ficou acabada, não era mais a mesma deusa depois disso. Bem, e os hobgoblins começaram a tomar todo o continente sul. Outra coisa importante começou a acontecer nessa época. Essa coisa é que, lembra daquela daquela dimensão paralela que os três deuses criaram e que os outros 17 deuses acharam que haviam destruído completamente? Então, não destruíram. Eles desistiram, sobreviveram à devastação dos deuses e foram deixados em paz, digamos assim, durante muito tempo. Os deuses deixaram eles lá porque acharam que eles não existiam mais. Eles continuaram existindo, continuaram crescendo, continuaram evoluindo. E evoluíram de tal forma que a dimensão deles começou a invadir a dimensão normal, a dimensão criada pelo lado e pelo vazio. E eles se manifestaram na nossa dimensão através das áreas de tormenta. Então, essa outra dimensão que os deuses criaram originalmente é a tormenta. Essas criaturas e os demônios da tormenta são frutos do poder de Calhidradok, da ambição de Valkyria e da criatividade de Tilia. Então, eles são muito poderosos e muito habilidosos. E eles começaram a invadir o mundo, basicamente. Se você olhar esse mapa aqui, que eu já mostrei para vocês antes, vocês vão ver várias áreas áreas vermelhas, tá vendo? Essas áreas vermelhas são regiões do mundo em que a tormenta invadiu. Eles surgem com uma tempestade rubra no céu, cheia de trovões e descarregam demônios e destroem aquela área. A maioria dos locais que eles invadiram são locais não civilizados, por exemplo, aqui no meio, não muito populosos. Por exemplo, aqui no meio tem um deserto e tal, mas eles destruem locais populosos também. Por exemplo, esse local aqui, essa Tamura aqui, é basicamente o Japão aqui de tormenta. É um reino ilha oriental e ele foi completamente destruído, devastado pelos humanos da tormenta. Foi aqui o primeiro lugar que ele chegava e destruiu tudo, uma destruição completamente local. E também começaram a se aproximar do reinado, da inauguração de reinos que foi criada a partir da cidade de Valcária. Então tem uma área de tormenta aqui também, que esse mapa está desatualizado e não mostra. Deixa eu colocar aqui. O rei de tormenta aqui também. mais ou menos aqui. E aqui, perto do reino dos deuses, então eles estão começando a atacar as populosas. E o mais importante disso tudo é que não somente o reino material, o plano material, começou a ser atacado por essas criaturas. O plano dos deuses também começou a ser atacado. E o deus que eles resolveram tentar invadir foi justamente o plano de Glórien. Surgiu uma área de tormenta lá no plano de Glórien e começou a devorar o plano dela aos poucos. Uma coisa importante que você vem de D&D, de Refinder, é que a cosmologia daqui é um pouco diferente. Teoricamente, o Superior 27 está falando uma coisa legal aqui que eu gostei de falar. É que os três deuses lá, Valkyria, Tiglion e Calendranok, quando eles criaram a dimensão paralela lá onde viviam a Tormenta, que são os Lefeu, o nome que se dá aqui para isso, eles colocaram deuses lá, eles colocaram criaturas poderosas que seriam os deuses daquela criação ali. Mas os Lefeu, os demônios da Tormenta, eles evoluíram tanto que eles acabaram matando os deuses deles. Eles destruíram os deuses deles na realidade deles. Então, eles estão vindo para a nossa realidade sem deuses nenhum. Eles nem conhecem direito o curso de deus, na verdade. é bem estranho para eles. E? Não, já estou a mesmo. Ah, então eles começaram a tentar invadir o plano de Glória entre todos os elfos que estavam fragilizadas. A cosmologia de arte é um pouco diferente, né? Se você pegar, por exemplo, Pathfinder, existe o plano material, que é o mundo físico, e existem os planos que permeiam o plano material, como, por exemplo, o etéreo, o plano das sombras, eu esqueci um. O etéreo, as sombras, são os planos mais normais, e tem os planos elementais, o fogo, da água, da terra, do vento, da energia positiva, da energia negativa, e, em Pathfinder, esses são os planos internos, mais, digamos assim, próximos do material. Os planos externos, mais distantes, são o inferno, o céu, né? o... o inísio, e todos os locais lá, o nirvana, o abismo, todos os outros locais onde existem os demônios, diabos, anjos, acons, etc. São os planos externos. Em Tormento, é um pouco diferente. Existem os planos internos, basicamente, que é o material, o das sombras, o etéreo, o astral, os elementais e tudo mais, mas não existem os planos externos, não existem o céu, o inferno também. No lugar, existem os planos dos deuses. Cada um dos 20 deuses maiores, eles têm um plano, uma outra dimensão só deles, em que eles são unipresentes, unipotentes, eles são extremamente poderosos, e ninguém pode comer eles lá. Se a Góren quisesse, ela poderia ter destruído os demônios que estavam no plano dela, porque ela é, tipo, invencível lá, ela é muito poderosa lá, no plano dela. Mas ela estava tão fragilizada, tão sentindo fraca, portanto, derrotada pelos mugbears, que ela não, tipo, não tomou essa ajuda, ela ficou o tempo todo lá escondida, no centro do plano dela, no palácio dela, com medo da área de Tormenta. Maldita! Chegou um momento, cara, que a área de Tormenta começou a ir em direção ao plano dela, de começar a tentar destruí-la, e ao invés dela revidar, dela enfrentar a área de Tormenta, ela preferiu fugir. Então ela deixou o plano dela com todos os súditos dela, todos os elfos, os anjos que ela criou lá para proteger o plano dela, e foi até o plano de Tauron, o deus da força, pedir asílio. Tauron é um dos minotauros aqui de Arta. Ele basicamente tem a seguinte filosofia. O forte, deve proteger o fraco, mas o fraco deve obediência ao forte por conta disso. Então ele sempre falava para a Glóri, Glóri, se você está sentindo fraco, se você está sentindo ameaçada, venha para cá que eu te protejo. E no final, a Glóri acabou lutando por isso. Então a Glóri foi até Tauron e submeteu-se a ele. Bem, ao fazer isso, Glóri perdeu o status de deusa maior, ela deixou de cima deusa maior. Ela virou uma escrava de Tauron, basicamente. Submeteu o deus da força. Quando ela fez isso, os elfos de Golarion, os elfos de Arta, sentiram uma coisa imensa, que eles sabiam que a deusa dele estava caindo, estava perdendo essa deusa maior. Outros choraram do nada, choraram por alguns dias, foi uma coisa terrível para os elfos de Golarion isso. E a Glóri se tornou uma escrava de Tauron, se tornou uma deusa menor para os elfos agora, que faz parte das concubinas de Tauron, por conta disso. E tem uma coisa importante que eu esqueci de contar anteriormente, que tem alguma coisa no universo, nas regras que o universo foi estabelecido, que precisa ter 20 deuses. Se não tiver 20 deuses, alguma coisa de errado acontece no mundo de Arton. Tanto é que quando o Tirion e o Kaliadranok deixaram de ser deuses, foram destruídos ou esquecidos, outros dois deuses menores ascenderam ao postulito de deus maior, que foi o Rinin e o Ragnar. Então, quando a Glóri decaiu, deixou de ser uma deusa, um outro deus tinha que ocupar esse espaço. Se vocês lerem esse livro aqui, O Terceiro Deus, do Leonel Caldella, que é o final da Trígia Tormenta, vocês vão ver que teoricamente o plano da tormenta, dos demônios da tormenta dos Lefeu, era que transformar a tormenta no vigésimo deus. eles pegarem esse posto de deus. Então, eles tiraram a Glóri dessa posição de deus ou para tentar eles procurarem o deus. Para evitar que isso acontecesse, teve todo um esforço enorme de desaventureiros lá desse livro, em que eles juntaram um exército feito de dragões, deuses menores, deuses dragões e tal, e foram enfrentar a tormenta, tentaram derrotar a tormenta. Depois de uma batalha que morreu muita gente poderosíssima, morreu vários deuses menores, sabe, pessoas de geoéticos, eles conseguiram destruir uma área de tormenta, conseguiram destruir um Lorde da Tormenta e retomar aquela região para eles. Porém, no meio do combate, uma das pessoas que estava combatendo com eles teve uma, digamos assim, uma revelação. Essa pessoa, na verdade, ela cai na droga e é adormecido dentro do corpo dela. Essa pessoa aí. Então, nesse momento em que ela estava enfrentando a tormenta, as memórias dela, como Kali Adranok, retornaram para ela. E nisso, ela voltou a ser quem é a Maragantes, ela voltou a ser o deus do poder, o deus dos dragões e ocupou a vigésima posição no panteão novamente. Então, o terceiro, o Kali Adranok, retornou a ser um dos 20 deuses. Ele ainda não é um deus tão poderoso que o Maragantes, sabe, ele não tem um plano para ele ainda, não tem muitos súditos ainda, ele está recuperando os poderes dele, mas ele já é um deus maior, como fora anteriormente. Bem, e conseguiram derrotar pela primeira vez Maragantes de Tormenta. Porém, essa derrota da Maragantes de Tormenta aconteceu nesse ano aqui, em 1405. Então, foi quando começou os embates entre Maragantes de Tormenta, foi quando se passa a trilogia, entre 1400 e 1405. Bem, enquanto estava tendo essa porradaria toda entre os exércitos e a Tormenta, para tentar derrotar a Tormenta, os minotauros de Itapista viram uma certa fraqueza no reinado em relação a isso. E os minotauros resolveram não necessariamente se aproveitar dessa fraqueza, mas, na visão deles, proteger as pessoas que estavam expostas a isso. Então, estavam todos os exércitos enfrentando a Tormenta lá no leste, e os reinos do oeste, que eram parte de Itapista, estavam expostos. Então, o que eles fizeram? Eles colocaram em prática um plano que eles passavam há décadas para tentar dominar esses reinos do oeste. Então, fizeram ataques coordenados em vários reinos e dominaram os reinos. Eles conquistaram os reinos para eles, o que foi conhecido como Guerras Tauricas. Então, foi bastante curto, foi uma coisa de semana, sabe? Porque foram ataques extremamente coordenados e precisos dos minotauros, que são extremamente militarizados aqui em Golari, eles são praticamente romanos, sabe? Golari não, Arcon, desculpa. e atacaram vários reinos simultaneamente e capturaram eles. E isso fez uma grande racha no reinado, né? Se antigamente, todo esse mapa aqui, tá vendo? carregando pra vocês aí. Tudo isso aqui era apenas uma única coisa, era o reinado, era todo mundo com a mesma coalizão política. Mas, como o tapista, né, resolveu dominar os reinos, foi quebrado entre o reinado e o imperio de Tauron, que é o tapista e os reinos dominados por ele. porém, em meio a essa confusão de que estava acontecendo, alguns outros reinos resolveram também se tornar independentes. Então, o reino de Calistia, Nova Gondrian e Salistic, eles se tornaram independentes do reinado e criaram a Liga Independente, que é um pequeno grupo de reinos, e segundo eles, os grandes reinos mais poderosos do reinado foram preocupados com os assuntos deles, não tem tempo pra eles aí, sabe? Esse pessoal aí de verde. então eles se tornaram para si independentes. E fora isso, tem alguns outros reinos que o pessoal costuma dizer que faz parte do reinado, mas não faz, sabe? Por exemplo, as Montanhas Uivantes, que é essa região gelada aqui, não tem um governante, não tem um rei ou qualquer coisa assim. Então, eles não fazem parte do reinado, é só apenas uma região geográfica aqui no meio. O Pondis Mania, que é esse pequeno reino de fadas aqui, eles têm uma regente, mas é uma fada completamente caótica, porque não tem nenhuma ligação direta com os reinos vizinhos. Então, é um reino das fadas que não tem ligação com nenhum outro reino aqui na região. Eles contavam com o Pondis Mania, mas não era. E o outro reino também independente, é isso com a Chantalhas, esse reino aqui de cima. Que o regente dele é o Scar, que é um rei, um deus dragão vermelho, um dragão vermelho mais antigo que tem, extremamente poderoso, um deus menor, muito forte, e ele governa esse reino aqui. Então, apesar dele, digamos assim, ter alguns acordos de política e tal com os outros reinos, tipo, cara, ele tá com o sentido do reino com o reinado, sabe? Ele não se importa muito com os outros reinos, então ele é independente dos outros reinos por conta disso, em divina deles. bem, e isso aqui é um resumão da história de Arton até o momento. Então, nós estamos no ano 1410 do calendário élfico. Perguntas? Pessoal da stream, jogadores, se que é vontade. Eu acho que podia falar mais dos deuses, só os nomes dos outros, você sabe, Kai? Eu vou falar todos, vou falar todos. Ah, então tá. Bom, faz um resumo aí, tipo, do panteão em si, como ele era e como ele ficou. Até porque, tipo, até um tempo atrás, tipo, Calmyra era líder do panteão e tudo mais, mas aí, tipo, teve toda aquela coisa das guerras taúricas e aí ferrou tudo lá no panteão. Tem uma coisa importante que eu esqueci. Antigamente, né, Calmyr, o deus da justiça, ele era considerado como o líder do panteão, o deus mais importante do panteão. Porém, devido a duas coisas. Primeiro, a derrota dos humanos durante as guerras taúricas e o fato de Tauron ter como plano dele a Glórien, eles com que o poder e o status do Tauron no meio do panteão se levasse muito, sabe? Deixasse ele muito mais importante do que ele era antes. Então, ele desafiou Calmyr para um combate pela liderança do panteão. Calmyr, simplesmente, cedeu para ele o local. Falou que é um da justiça, né? Então, ele achou justo, ele que os humanos perderam e tudo mais, ele achou justo Tauron assumir esse papel de liderança agora. Então, atualmente, Calmyr não é mais o deus mais importante do panteão e sim Tauron. E outra coisa importante que aconteceu também foi o seguinte, os minotauros eles, basicamente, eles faziam uma, eles estavam durante décadas, séculos talvez, usando as montanhas uivantes para fazer rotas de ataque nos reinos aqui de baixo, tá vendo? Todos os reinos aqui de baixo. Então, eles prepararam rotas aqui e atacaram todos os reinos aqui. E as rotas deles chegavam até De Reon, que é o reino capital. Então, enquanto eles atacavam aqui embaixo com força reduzida para só tomar as capitais dos reinos, eles atacaram com força total a De Reon, o reino capital, a cidade de Valcária, que não fica em centro. Então, teve um grande combate com os minotauros cercando, fazendo cerco a Valcária. Só que Valcária é uma cidade bem protegida, cheia de aventureiros, cheia de guardas, as pessoas em cidade de Valcária não estavam se deixando abalar, sabe, pelos minotauros e desistiram ao combate. Quando os outros reinos caíram, assim, muito facilmente, quase todas as outras cidades caíram facilmente, com exceção de uma Petrin, que é uma cidadezinha pequenininha, que fica aqui nessa parte de Petrinia, mas achei de aventureiros lá. Então, os aventureiros protegeram as cidades dos minotauros. Então, eles não conseguiram tomar a cidade também, tomaram o reino, mas a cidade não. E aqui, em De Reon, eles cercaram a cidade de Valcária, a não ser que poderia ter durado meses, semanas, talvez anos, e para evitar que sangue fosse derramado, tanto de minotauro quanto de humano, nesse momento, existem ameaças maiores, como, por exemplo, a Aliança Negra, os Goblins, que tomou toda a Ponte de Sul, que está subindo, a Tormenta, que surge em locais aleatórios, que está cada vez mais tentando tomar a realidade, o Rei Tormi, que era, eu acho que eu não peguei a imagem dele, mas é esse carinha aqui, se dá para ver, esse carinha aqui, olha. o Rei Tormi, que era o líder do reinado, ele decidiu se entregar como refém para os minotauros, então, eu me entrego com vocês, vocês me levam embora, e vocês vão embora da cidade, deixam isso para lá, e os minotauros aceitaram, então, ele foi levado como refém lá para a tapista, e, desde então, o reinado tem sido governado por essa mulher aqui, eu acho, acho que eu não tenho a imagem dela aqui, essa mulher aqui, é essa mulher aqui, a Shyvana, a Shyvana Sharkblade, ela teoricamente, ela era uma regente de um reino, de Trebuque, que era um reino que era ameaçado pela Tormenta, e ela fez várias alianças políticas, com outros reinos para conseguir tentar deter o reino da Tormenta, e no final, ela se tornou a mais preparada para continuar liderando o reinado, então, ela atualmente é a rainha para a atriz do reinado, então, o reinado está aqui, existem duas grandes forças políticas e militares, são o reinado e o império de Tauron, o reinado governado pelo antigo regente de Tapista, e o reinado governado pela rainha e imperatriz Shyvana, e tem esses três carinhas aqui que ninguém se portava com eles, basicamente, formaram o reino independente, que não tem poder militar, bélico nenhum, mas eles são, digamos assim, eles estão tentando aumentar a influência deles nos outros reinos, mas por enquanto não são muito relevantes. Alguém tem alguma pergunta? Tá, dessa composição que ficou, tipo, por mais que Petrinha tenha sido tomada, mal Petrinha ainda resistiu, ela ainda é uma cidade independente, ou ela realmente foi tomada pelos minotórios depois de um tempo? Ela teoricamente é uma cidade de estado agora, os minotórios não tomaram, ela sobrevive independente do reino de Tauron lá, ela estava lá na cidade independente, os minotórios desrespeitam a força, como a cidade foi forte o bastante para resistir ao ataque, eles se tornaram, eles a deixaram lá, viram que ela era forte, ela resistia. Tá, acho que com relação à composição do reinado, tipo, como ele era antes, como ele ficou, dividido depois das guerras históricas, eu acho que já deu para entender. Agora, tipo, com relação aos deuses em si, tipo, qual que é a presença deles, não sei, nas raças, qual que é a função deles no panteão dos deuses de Horton? Tá, só uma coisa, o super ouvinte que já está falando aqui, que eu uso goblins, mas a aliança negra ela é composta de várias raças, goblins, goblins é uma raça que é composta por goblins, por goblins e bugbears, os goblins são os mais pequenininhos, os hobgoblins são intermediários e os bugbears são maiores. Então a aliança negra tem as três raças e outras raças, como orcs, gigantes, acabam sendo cooptados pela aliança negra também, mas a maioria ainda são goblins e os goblins e bugbears, são as raças que compõem a aliança negra. Mas é, tipo, entormenta é mais diferente do que é um goblin que é um bugbear, mas em outros cenários acaba sendo, ah, goblins, sabe, você não se importa muito, entormenta um pouco mais, diferente do ponto de eles serem mais influentes. Bem, os deuses. Bem, essa imagem aqui que é do do livro que é, que é, na verdade, o escudo do mestre tem a imagem dos 20 deuses. Bem, começando aqui de cima temos Tauron, o deus, o deus da força, né, que é o padroeiro e criador dos binotauros e tem essa filosofia de que o forte deve proteger o fraco, mas o fraco deve pra ele respeito. Deixa eu pegar aqui o livro, o livrinho do panteão, deixa eu só achar ele aqui. Pode ser assim. Sério? É, eu tô com o livro aqui também. Eu tenho uma pequena coleção de tormento. Deixa eu pegar aqui, aqui eu vou pegar o, vou pegar, eu tenho umas versões novas aqui. Beleza, ele é o, não sei se eu queria, na verdade, queria os domínios dele. Peraí. Bem, domínios for, depois eu falo certinho, mas é um deus da força, sabe, de coisas assim. Esse outro aqui, ó, com esse rabo de cavalo enorme aqui, é o... O Kai, esse que é os domínios eu tenho aqui. Pode falar então, pode falar, o domínio de taulano. Os domínios do fogo, da força, guerra, ordem e proteção. Certo, certo. Então, esses são os domínios dele. Bem, tem o Kaliadranok aqui, que é o deus dos dragões e do poder, que eu acho, você não vai achar aí, porque ele não deve ter nesse livro, porque ele é um... Que ele é um deus, laufo evil, eu acho que o tauron é laufo neutro, se eu não me engano, Tá falando isso aí? Leal neutro, é. Leal neutro. O Kaliadranok é laufo evil, eu acho que o único deus laufo evil do panteão, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui. Chats, logo embaixo? Sim, eu tô procurando os domínios dele, se eu não me engano. Tô tentando olhar aqui. Eu devia ter esperado isso antes, né? Cadê? A gente sempre percebe que podia ter feito uma coisa antes, quando a gente precisa ver. Pois é, eu não sei de tarde isso no livro, deixa eu pegar aqui. Ah, o Kaliadranok acabou fazendo muita coisa ocorrida hoje também, porque tipo, ele tava até... hoje de manhã, ele tava em leme ainda, não conseguiu preparar nada. até porque era pra gente jogar em janeiro, né? Até porque é pro ano que vem essa aventura, no menos tudo bem. Empolgou. Só queria aproveitar essa pausa pra dizer, agora que eu tô do lado dele, vai, Tauron. Vocês podem me interromper, é a vontade, gente, não se fiquem acanhados em me interromper. Eles devem me interromper, inclusive, eu falo muito. se deixar eu... Ouvinte interrompe melhor que qualquer um de nós. Tava sendo... Tava sendo cortado? Não, dessa vez não. Ah, ok. O legal do livro do Panteão Novo é que aí tem sempre uma frasezinha dependendo dos deuses. Ah, então. O Superior pediu pra comentar essa ideia da Lia Hanna e do Megalok. Sim, sim, vamos falar de todos eles. Espero eu, né? Nossa, meus livros são, sei lá, de 98, 99. Então, deve ter nada. Tem frase nele, sim. O que que tem? Legal. Tem frase pra cada avatar, meu Deus. Aham, sim. Tem um que eu acho que é muito legal, é Zaza, mas eu não sei se é assim que pronuncia. Eu pronuncio Cizaz, não sei se é certo também. Cizaz. Aqui. Cizaz. Avatar Cizaz. Ladino 8, Mago 14, Assassino 10 e Ódio 5. Uau. Eu achei aqui, ó. Se vocês tiverem o Tormento RPG, esse livro aqui, tá na página 120. O Kaliadranok, né, o deus dos dragões, ele é leal e mal, os domínios são conhecimento, destruição, magia e mal. É preciso notar também que como a Glórien caiu, muitos elfos meio que se viraram pra Kaliadranok, porque em Tormenta, né, os elfos e os dragões têm uma certa relação entre eles. A língua elfa e a língua dracônica são muito parecidas em Tormenta. Então, acredita-se que tem uma certa ligação entre eles. Então, muitos elfos basicamente deixaram pra... deixaram de coutuar a Glórien e foram de coutuar a Kaliadranok. Ó, o Chutubunisquita falou que ele nasceu em 97. Ele falou que é um monte de velho. A gente tem livros de velho. É. Realmente. Sou uma jovem, moça. Bem, logo depois dele tem essa fênix aqui. Essa fênix aqui é Tiatis. Tiatis é o deus do fogo, da profecia, da ressurreição e tudo mais. Ele tem essa forma de fênix aí, basicamente, né? Ele é um deus lá, o Fugud. Os domínios são conhecimento, cura, fogo, viagem. Tipo, ele é legal porque tem uma cidade aqui em Tormenta que é... Esqueci o nome. Alguém lembra? Pai, você lembra? Cidade de Triunfos ou em Volta? Sei qual é, mas... Triunfos, isso. Tem uma cidade chamada de Triunfos que é uma cidade que foi abençoada e amonçoada ao mesmo tempo que o Tiatis. Então tem um monstro chamando de concurso como Mok ou Mok que ataca a cidade periodicamente e mata todo mundo na cidade. Só que como eles... Tiatis, as pessoas revivem lá. Então se você morreu na cidade, você não consegue sair de lá. As pessoas ficam eternamente nessa coisa de ir e voltar da morte. E o legal é que se você for um devoto de Tiatis, você pode ser imortal também. Você pode ser um paladinho de Tiatis que você não morre. Se você morrer, você volta à vida. A menos que você seja morto para a sua morte verdadeira, alguma coisa que te mata de vez, você não volta mais. Que ninguém sabe o que é. Só o Tiatis. Bem, depois de Tiatis temos aqui, essa mulher servo aqui. É uma versão de Lihana. A Lihana é a deus dos animais, a deus da natureza. Ela criou todos os animais, a deus das plantas e tal. Ela é uma deusa, se eu não me engano, Laufo Neutralgude. Deixa eu verificar aqui. É isso mesmo. Lihana, Lihana, Lihana. Deixa eu ver a deusa. É uma deusa neutribombosa, né? Os domínios são animais, aquela criadora dos animais, bem, cura e plantas. Então, ela é aquela deusa adorada por bárbaros, basicamente, cada bárbaro cultua um touro que tem animal, sabe? Por exemplo, o bárbaro cultua, por exemplo, sei lá, a gazela, outros cultua o leão, outros cultua o lobo, e todos eles são basicamente facetas de Lihana que os bárbaros cultuam. Ela é uma deusa muito cultuada das regiões mais afastadas da civilização. Ela é uma deusa mais primitiva, digamos assim. E é uma deusa muito legal, particularmente, eu gosto da pacete dela. Depois, aqui, esse cara, esse peixe aqui que vocês estão vendo, vocês estão vendo bem, ele é o grande oceano, ou o oceano só, que ele é o deus dos mares, dos peixes, dos elfos aquáticos e tudo que tem no mar. Ele é um deus neutro, porque o mar é uma coisa completamente neutra, sabe? Tipo, ela quer a gente destruir, ela quer a gente ajudar. Os domínios são ar, água, animais, especialmente os aquáticos, e plantas. A Lihana e o grande oceano são meio que desvios para druidas, basicamente. Um druida mais terrestre e um druida mais aquático, de maneira geral. E ele é cultuado muito por piratas também, que cultuam o oceano para não serem destruídos e tal. bem, essa outra aqui, essa mulher aqui de verde, ela é Wynla, Wynna, lembra se a pronúncia Wynla ou Wynna? É Wynna, que é a deusa da magia. Ela é uma deusa caótica, neutra, e ela acredita que todo mundo devia ter acesso à magia. Então, ela não se preocupa com essa pessoa para usar magia para o bem ou para o mal, desde que ela use magia. Ela tem essa mentalidade meio louca, assim, na geral. Então, ela sai de magia para as pessoas à torta direito, sem se preocupar muito com as consequências. E os homens dela são água, fogo, ar, magia, sorte, terra. Então, ela é uma deusa com essa característica. Ela adora magos, adora que as pessoas usem magia. É uma deusa padrinha dos sorcerers, mais do que os magos, até os magos costumam estudar para usar magia quanto o sorcerer que tem. Ela, tipo, é muito ligada aos sorcerers por conta disso. Aqui do lado dela, nós temos Calmir, o antigo líder do panteão. O Calmir, ele é o deus da justiça, o deus da honra, o deus do combate justo e tal. E é, na minha opinião, um deus mais chato de tormenta. Eu também acho. É bem isso. Se bem que tem a Elfa, a Elfa também é chata pra caramba. e diga-se passagem, ele é especial, ele tem 10 níveis de anão protetor, sendo humano. Uau. Eu lembro que... É muito adorado pelos anões. Verdade, verdade. Eu até lembro que tinha uma rivalidade entre a Tenebra e o Calmir, porque o Calmir ficava roubando os seguidores do Tenebra. Os anões foram criados pelo Tenebra, mas eles honram muito o Calmir, então fica essa coisa, essa rivalidade entre os dois. Então tem essa característica. E ele é um deus meio estranho, que ele não é um deus justiceiro, sabe, um deus que sai por aí e não fazia justiça. Ele é o deus da justiça, então ele quer que as coisas sejam feitas de maneira justa. Então ele, por exemplo, não destrói as pessoas malignas necessariamente, porque às vezes não é justo fazer isso. Saber ele é um deus bastante conflitante, sabe? Ele é um deus complicado. Eu acho que não temos nenhum devoto de Calmir aqui no jogo, aparentemente. Não, de fato não. Ao lado dele, quase sumindo aqui atrás, de branco, nós temos Mara, a deusa da paz e do amor. Basicamente. Vou pegar a Mara aqui. Essa menina aqui não é nada? Eu vou passar para elas depois. Passar para elas aqui embaixo. Depois que eu passar esses caras aqui. Neutra e boa. Mara. É a Neutra e boa. Ela é a deusa da paz. Ela é uma deusa, sim, que ela proíbe os devotos dela de machucarem qualquer pessoa. Eles não podem atacar ninguém, só podem curar, e coisas assim. Ela é domínio do bem, da cura, da proteção e da sorte. Mas, em geral, em geral, ela é, tipo, deusa de alguns monastérios, alguns monges que buscam a paz interior seguem em Mara. Ela também tem uma coisa, às vezes, com prostitutas e tal, que também é deusa do amor, que buscam a paz e tudo mais. Ela é uma deusa bastante exótica. Imagino que pouca gente vai querer segui-la. Pelo menos no meu grupo. Ela aceita as putas, é isso? Desde que ela é deusa do amor e da paz. Deusa da paz e amor. Basicamente. Deusa dos hippies. Basicamente. Deusa da paz e amor. Galera de nada ali. Mara é maravilhosa, segundo o filme. Mara é mara. Mara é maravilhosa, né? Depois, continuando aqui essa lista, nós temos, aqui em cima primeiro, nós temos a Glórien, a deusa dos elfos, né? Que decaiu, não é mais uma deusa maior, agora é uma deusa menor. Mas ela ainda é uma deusa. Tipo, ela ainda é uma deusa menor. Ela ainda consegue poder para os seus seguidores e tal. A Glórien, ela era uma deusa, eu acho que me deu para o Gudi. Não sei se permanece com esses alinhamentos, não tenho certeza. Deixa eu ver aqui. Ah, não tem no meu livro mais. Porque o meu livro é só. Ah, tá. Como caótica boa aqui. Caótica boa. Tá. No meu livro, que é mais atualizado, ela não aparece mais para os 20. Ela era, então, essa deusa aí, hoje em dia, não é mais nada, praticamente. Ela não deixou de ter essa posição como deus. Bem, agora... O final da palavra é na putinha do Tauro. É a putinha do Tauro. É bem misturosa. Ela tá até correntada ali, cara. É. É, que coisa... Fã-servi. Uma coisa importante de dizer é que alguns elfos são tão devotos de Glórien que quando Glórien se entregou a Tauron, os elfos se entregaram aos Minotauros como escravos. Então, muitos elfos atualmente fazem parte do Império de Tauron por conta disso. Eles eram tão devotos de Glórien que seguiram a deusa nessa desgraça e viraram escrava de Tauron, de Minotauros. Então, existem muitos escravos elficos dentro do Império dos Minotauros. Toda a parte de artilharia dos Minotauros, todos os arqueiros são elfos, praticamente. Os Minotauros acham a desonra atacar com arma de longa distância. Então, toda a artilharia deles é feita com elfos escravos que estenderam a vida. Eu achei que você ia falar quando a gente comentou de fanservice, que você ia falar então, falando em fanservice, de fanservice pra caralho em tormento. É, então, quase nada. Bem, e aí, temos... eu vou falar isso aqui primeiro, depois eu vou falar dos sentados. Essa deusa aqui, pequenininha, baixinha, meio murcha, é Tanató. Ou Tanatu. Eu falava Tanató mas eu acho que eu sou até Tanató. Coitada, caiu, murcha. Foi qual? Murcha. Coitada da velhinha. Ela é a deusa do conhecimento. Então, ela tem uma... uma coisa que eu acho mais legal dela é que os córegos dela... Deixa eu pegar a informação dela, porque eu falo sobre ela. foi. Tanató eu acho que é uma deusa neutra, se eu não me engano. Deixa eu verificar aqui. É leal e neutra e a deusa do conhecimento da ordem, da proteção e da viagem. Se você conhece o do Arion, ela estaria mais ou menos pro que é a Labar lá. A deusa da civilização, a deusa da cidade, a deusa da civilização, do avanço tecnológico e tudo mais. E os clérigos dela, eles são tipo cientistas que saem pelo mundo explorando e tentando sobre coisas novas. uma coisa legal sobre ela é que existe uma caverna que é a Caverna do Saber e lá tem o Reladrion, que é uma pedra mágica criada por Tanató que detém o conhecimento de todos os clérigos de Tanató. Então quando um clérigo de Tanató morre, o conhecimento dele é transferido para essa pedra, para o Reladrion. Então as pessoas costumam ir até o Reladrion fazer perguntas para ele que teoricamente dizem que ele sabe tudo porque ele tem o conhecimento de todos os clérigos dela. Então ela é o Google, basicamente. é o Google de Tormenta. E tanto é que existem algumas pessoas dentro do culto de Tanató que eles têm conhecimentos tão proibidos, tão assim secretos que ninguém deveria saber que eles são proibidos de se tornarem clérigos de Tanató. Porque se eles se tornarem clérigos e morrerem, esse conhecimento é proibido se eles virem para essa pedra. As pessoas podem saber sobre isso. Então eles são devotos de Tanató mas são proibidos de serem clérigos dela. São longos e cegos normalmente. Mas não podem passar o que eles têm para ninguém. Ah, eles não podem mentir também, tem isso. A filha do Yoda. O Fox lá está querendo que a gente coloque ordem em tudo. Batei em todo mundo para arrumar todo mundo porque o Calmyra é muito inútil. Bem, agora vamos falar dos deuses sentados aqui. O primeiro aqui do canto ele é Asger, o deus do sol. Bem, Asger, bem, ele é o deus do sol. É a primeira coisa que eu vou ter que dizer. Ele é um deus leal e bom. Os domínios são bem, fogo, sol e viagem. Ele é um deus meio do deserto, tipo, os mais, tipo, meio árabes, sabe? Com essa característica de árabe. E os devotos dele, eles normalmente cobrem o rosto. Somente eles revelam a face deles para Asger. Então eles cobrem o rosto para ninguém ver. E eles têm uma coisa que o Ricardo vai chorar provavelmente depois. Vai. Eles têm uma pirâmide gigantesca lá no meio do deserto. Ah, eu sei. Que é o tempo... Todo ouro veio de Asger, todo ouro deve voltar a Asger. Uma vez por ano, você tem que pegar todo o seu ouro e mandar de volta para a pirâmide. Esse ouro é derretido e se junta à pirâmide lá. O disma é caro, cara. Você vai seguir ele? Mas, mas é assim, no deserto da perdição, a moeda mais comercializada são joias. Não existe ouro lá, porque o ouro vai para a pirâmide. Então, tudo que você for comprar tem que trocar através de pedras preciosas. Lute! Então, gente, nossa aventura a gente tem que começar a essa pirâmide. Não sei disso, não. não. Janca para Deus da Justiça que você está pedindo aqui. Eu acho que vai ser muito boa. Ela vai receber porrada de todo mundo. Eu vou ser mais justa do que Calmi. Bem, vai receber porrada para todo mundo igualmente, né? Exatamente. Porrada para todos. Porrada, porrada zero não. Não fala, é... Bolsa contrário. Bolsa porrada. Bolsa porrada boa. Eu acho que todo mundo apanha um pouquinho, tem todo dia, o mundo está resolvido. Essa menininha aqui é Lena. Lena é a deusa da vida, da fertilidade, né? Ela é uma deusa neutra e boa, com os domínios cura, bem, proteção e plantas. Na minha opinião, é uma das deusas mais legais do cenário. Quase ninguém faz credo de Lena, porque credo de Lena é proibido de ferir também criaturas igual o credo de Mará. Então, não pode atacar criaturas vivas. Então, caramente, você vai achar alguém que faz isso. Tem algumas peculiaridades legais. Para você ser ordenado um credo de Lena, você tem que dar luz a alguém. Então, normalmente, são mulheres com credo de Lena. Tirando alguns casos excepcionais que um cara dá luz. Então, são mulheres com credo de Lena. Nós aceitamos, somos um grupo inclusivo, não temos nada contra, né? É só você ter um filho. É. Você conseguir... Ela aceita paladinos, homens. Mas, somente mulheres, clérigos, tem que dar luz. Tem que conseguir ter gerado vida para ser clérigo de Lena. E ela também tem uma desafertilidade. Então, as velazinhas pequenininhas, assim, só uma fazenda e tal. É muito comum o clérigo de Lena em sua plantação para que você seja saudável e forte e tal. E Lena tem várias diferenças diferentes. Uma delas é uma criancinha, uma pessoa cheia de vida. A outra é uma mulher grávida que está pronta para dar a vida. são as duas tradições mais tradicionais de Lena. E eu acho uma das pessoas mais legais, na minha opinião, por isso, essa questão de não poder machucar as pessoas. Igual Mará, mas é mais legal que Mará. Muito mais legal que Mará, na minha opinião. Essa questão de ter que ser mãe para ser clérigo de Lena e tal. É uma das que eu acho muito legal. Então, não estranhem se vocês encontram em escravo de Lena na minha aventura. Vocês devem encontrar. Ou ela própria, né? Ou ela própria. E aqui no canto, meio escondido, tem o deus mais legal de tua mente. O mais legal, claro. Que é o deus da sorte, do azar, do deus do caos. Existe uma frase, na época, que era o livro do panteão, que era Calmir, como que era mesmo? Você lembra? O Calmir é o dono do tabuleiro, mas quem joga os dados é o Nimby, quem controla as peças é o Nimby. É. Não, achei o lema aqui. Calmir tem o tabuleiro, mas quem move as peças é o Nimby. É. É o lema dele. Espera aí, eu tô perguntando aqui. O avatar de Nimby, bardo 10, ladino 10, mago 10, ou não? Então, o paladino de Lena, o superior 27, eles podem sim bater em outras pessoas, não podem matar ninguém, e acho que ele é cada um letal, ele tem apenas que, tipo, paralisar as pessoas. Mas eles, mesmo assim, eles ficam horrorizados quando eles têm que correr violência, eles ficam horrorizados, sabe? Acho que ele tem que ser filho também de uma seguidora dela, não é? Ah, isso eu não sei. Se for é legal, eu não sei. Se for é bem legal. Bem, Nimby, ele é um deus neutro e caótico, domínios caos, sorte e qualquer um dos outros três, escolhidos aleatoriamente pelo mestre. Então, ele é um deus bem divertido pra ser... pra ser... É o meu deus. O mesmo clérigo não pode possuir domínios opostos. Ou pode. Tem aqui no livro que é muito bom, cara. Então, ele é esse deus, assim, antigamente, essa oposição, né, no panteão, aliás, primordialmente, lá no passado, a oposição no panteão era entre o bem de Kalmyr e o mal de Kaliadranok. Eles eram os dois líderes do panteão. Depois que Kaliadranok caiu, né, deixei de ser um deus, e virou entre a ordem de Kalmyr e o caos de Nimby. Então, eles são deuses, digamos assim, rivais, mas ao mesmo tempo, tipo, E ele é o deus com o maior número de aparições em string de tormenta até hoje, na história. E tem uma coisa marcada aqui no livro também, que eles também possuem status divinos. Nimby é, acho que é, só existem dois atualmente, no caso, é Nimby e Tauron, que acho que determina o poder deles, não é? Alguma coisa assim. Antigamente era Kalmyr, mas acho que ele caiu. Caiu, agora virou um Nimby. E ele é o deus, ele se manifesta como, sei lá, um vendedor ambulante, com a criança, ele é um deus muito legal e, tipo, ele certamente vai aparecer. Não tem, não tem. Eu sigo o Nimby. Meu deus, mais legal. O legal é que todos os clérigos, eles têm um símbolo sagrado. Os de Nimby, cada um é um símbolo diferente, que é a face de um dado, basicamente. Então, cada clérigo de Nimby tem o seu próprio símbolo sagrado, que é a face de um dado. Bem, agora passando pelo outro lado, aqui, ó, essa sentadinha aqui, opa, estou no lugar certo? Perdão. Sentadinha aqui, do lado de Nimby, ela é Valkária, deusa da ambição, padrão da humanidade. Como eu já falei pra vocês, ela havia sido parte da Revolta dos Três e havia sido aprisionada pelos outros deuses lá, até ser resgatada. Ela já foi resgatada, os humanos fizeram um grande grupo de pessoas que desbravaram uma fortaleza, uma danja gigantesca e libertaram Valkária no final. Ela é uma deusa caótica, tem até aventura, libertação de Valkária, muito boa, inclusive. Eu joguei já, muito boa. Eu joguei só metade, daí, por botão, se fosse uma parou. Eu joguei, mas foi assim, vamos pro lado, vamos pros boss, sabe? Foi uma coisa meio... Ela é a deusa caótica e bondosa, a deusa do bem, da sorte, da guerra e da viagem. Ela é padrinha dos aventureiros também, então é muito comum os aventureiros louvarem Valkária. É a deusa que... Por exemplo, é o Luth, sabe? Luth é com Valkária, sabe? O Luth é com Valkária, é o Luth. Então o pessoal costuma ir atrás dela. Quando eu li pela primeira vez que ela era uma deusa da ambição e era uma deusa boa, eu fiquei, nossa, que estranha ambição, costuma ser uma coisa refrigerativa das pessoas, né? Aí tem a frase dela, se não fosse ambição, os homens ainda viriam em cavernas. Nós ainda seríamos lá, cavernas, sem aprender a caçar, fazer o fogo. Então ela preza que as pessoas evoluam, basicamente. A civilização evolua. Ela é uma deusa assim. Ela é uma deusa que eu também acho uma das mais legais. É uma das deus também. Eu acho que é a única deusa que permite paladino caótico, inclusive. É verdade. Paladino, né, normalmente é Laufo ou Gudi. Então tem que ser um deus que seja pelo menos ou Laufo ou Gudi, né? Tem que ser deus assim. Então, por exemplo, você pode ser um paladino de Calmir, um paladino de Tauron, que é Laufo neutro e tal. Ela é Caótico e Gudi. Ela permite ter paladinos, mesmo sendo Caótico. Então você consegue ser um paladino tipo Alcária. Parece que ela é uma deusa mais diferente. E os paladinos podem ser caóticos, olha que legal. Bem, aí temos Cizaz. Cizaz, ele é, muitas vezes, tratado como uma cobra, mas nessa situação, ele é um homem com olhos estranhos. Cara, o Cizaz, ele é o Loki aqui de Tormenta. Ele é o deus da trapaça, o deus que defende aos outros deuses e tudo mais, sempre maquinando planos atrás de planos, atrás de planos para conseguir alguma vantagem em cima de outras pessoas. Então ele é criador do povo serpente, né, de Valário, de Arton, que roda Valário eternamente. Então ele é esse deus aí, ele é muito importante, ele está, por trás de quase todos os planos ele está envolvido, sabe, ele é um deus bastante importante. Ele tem toda aquela questão de sacrifícios e tudo mais, coisas envolvendo, coisas bem malignas mesmo. Todos os deus malignos têm isso praticamente, quase todos. Entendi. Raro você encontrar um deus maligno que não tenha. Ele é basicamente caótico e maligno do conhecimento, da enganação, do mal e da morte. Então ele tem esses domínios. ele é um deus que raramente vocês vão encontrar um personagem de jogador fazendo ele, porque normalmente ele é mais NTC mesmo, raramente você tem que encontrar. Ninguém confia no clérigo de Cisazzo, nenhum outro clérigo de Cisazzo. Se for... O Caio, no livro fala que Cisazzo não tem nem clérigo nem sacerdote. Há muito tempo. É porque ele é Leandros Morto, nessa versão que você tem. Agora ele já tem. Agora ele já tem. A versão ele... Ele é tido como Leandros Morto. Pode ser isso, né? Tanto que eu estava olhando um negócio de raças lá sobre os Nagas, que os Nagas eram... Eram bonzinhos e estraíram, né? É, eles fingiam que eram bonzinhos, mas eram, na verdade, seguidores de Cisazzo também. O espalho da traição que trouxe o... O famoso FDT, segundo o Ovelha Maru aqui. Ó, só o fato do nome dele ser apenas o Zuru já mostra... já o Torna Massa. Eu também acho muito legal o nome dele. Sabe? Parece Stone, assim, com a linha de cobra. É, deve ser... O nome dele é isso. Cisazzo. Uma coisa assim. Cisazzo. 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 É, o Chaves era o seguidor dele. Bem, levantado aqui, nesse samurai aqui que vocês estão vendo, está Linhun. Ele é o deus oriental, basicamente. Ele é retratado como um dragão oriental, às vezes, no dragão serpente. Eu acho mais legal ele como um dragão serpente, mas nesse self-paper aqui ele está como um samurai. e ele era o deus também deus da honra, o padroeiro do povo oriental. Ele é um deus leal e neutro, domínios da guerra, da ordem, proteção e sol. Dizem, dizem que ele se disfarçava de um imperador de Tamura, que é aquele reino que existia lá. Ele estava lá como um avatar dele controlando o reino. e como o reino dele foi o primeiro a serpestado para a Tormenta, ele usou toda a energia que ele tinha naquele momento para transportar um bairro que ele tinha lá no reino dele para a Valcária, para a cidade de Valcária. Ele transportou as pessoas e o bairro dele para lá para preservar a cultura dele, a cultura oriental aqui de Tormenta. Então, esse bairro virou Nitamurá, que é nitamuriano, que ali em São Lá é pequeno, e é o bairro da Liberdade em São Paulo. Basicamente, é a relação de isso aí. Aqui. É um pedacinho do Oriente que está lá em Torna. Foi um baki muito grande para ele, tipo, depois que a Tormenta foi lá e destruiu o Tamurá, tipo, ele chegou a perder muita força no panteão ou ele continuou se mantendo? Ele continuou se mantendo. Diferente de Glorien, que ficou traumatizado, ele não. Ele continua forte e continua no povo dele. Ele é um deus dos compromissos, da honra. Ele é o deus do personagem do Max lá em Jade Brigitte, sabe? Basicamente, o deus orgulha para o seu clã, coisas assim, o deus mais tradicional. Deus do Okami. Deus do Okami. Bem, ao lado dele, temos Kim, o deus da guerra. Uma coisa que eu não concordo é que Kim aqui em Ayrton ele é caótico e maligno. Na minha opinião, ele tinha que ser lá o full maligno leal. Na minha opinião, era muito mais legal um deus da guerra leal do que o deus da guerra caótico, mas aqui ele é caótico. Porque o... o portfólio dele seria tipo a guerra, não é a dominação, é a guerra pela guerra. O Kratos, acho. Se você pegar o... É que ele é tipo com outro exército, sabe? Aquela coisa militar, mais disciplinada. O seu da cheira anterior que era... O avatar dele é bem simples. Avatar de Kim, guerreiro 36, sem frescura. Sim. É bem isso. Imagina. Quantidade de talento absurda também, né? E tipo... O sumo de sorte dele anteriormente, que era o mestre sinal, era competente laufo, sabe? Competente laufo. Eu, tipo... Eu preferia muito mais que ele fosse laufo do que caótico, mas ele é caótico. Bem, os nominos dele são destruição, força, guerra e mal. Os clérigos, normalmente, de Kim, eles estão por trás de todos os exércitos do reinado. Então, toda, o alto general de um exército costuma ser um devoto de Kim, sabe? Em todos os reinos. Não importa se é um reino bonzinho ou maligno, tem um devoto de Kim encabeçando o local. Então, ele tem essa característica. Por mais que, tipo, ele seja um deus maligno, os servos deles não precisam necessariamente ser malignos. Então, tipo, desde que eles sigam aquela ideia da guerra e, tipo, militarismo, essas coisas, eu acho que eles já aceitariam uma coisa assim, sabe? Em geral, eles têm que fazer um sacrifício humano, e também é difícil não ser, mas pode ser que não tem. E, uma coisa legal também dele, é que ele organiza um torneio, um torneio de Kim. Então, lá no plano dele, o plano de Kim, ele chama guerreiros poderosos, né, que morreram e vão pra lá, pra desafiá-lo, né, pra, e se conseguir derrotar ele no combate justo, historicamente, ele cede o posto de deus da guerra pra pessoa que derrotou ele. Já teve pessoas que tentaram fazer isso e tudo mais, e por aí vai. Tem um deus muito importante aqui em Tormenta, que é um deus das armas, né, ele é o deus armeiro, basicamente, é um deus que faz arma pra todo mundo aqui, tipo, importante no jogo, ele que faz a arma. Ele era um antigo insulso de Kim, que foi lá, e desafiou Kim pra Welly, e perdeu, mas Kim achou que foi tão valoroso, tão digno, enfrentá-lo, que transformou ele num deus menor, basicamente. Falando em dos menor de Kim, qual que é a atual sumo-sensidade dele, o Arsenal? Não, chama Corem Slash, o atual sumo-sensidade de Kim. O que aconteceu com o Arsenal na história? Foi derrotado. Acho que ele foi derrotado até na campanha contra o Arsenal, que é o robô gigante. A gente tem uma aventura, né, que Tormenta, que é o contra o Arsenal, que é o sumo-sensidade dele, é o Arsenal. Ele é uma criatura de outro planeta e ele foi o único sobrevivente daquele planeta. Ele estava em guerra geral e ele foi o último que sobreviveu naquele planeta, basicamente. Então, ele saiu de lá e veio pra cá com o sumo-sensidade de Kim, trazendo com ele um robô gigante, que ele era mais avançado tecnologicamente. E ele passou aí anos e anos e anos juntando o item mágico e conseguiu reconstruir o robô gigante dele. Reconstruiu o robô gigante e resolveu atacar o reinado. Mas ele foi parado por aventureiros dravos, nobres e corajosos e derrotado. E quem derrota o sumo-sensidade de Kim vira o novo sumo-sensidade de Kim. Nós jogamos essa aventura contra a cena e eu era um clérigo de Kim nessa aventura. Nós derrotamos ele, então o meu clérigo de Kim virou, na nossa versão de tormenta, o sumo-sensidade de Kim. Então o sumo-sensidade de Kim aqui no universo é o meu clérigo dessa aventura, que é o Corel. Eu até lembro isso, cara, porque se eu não me engano a campanha era eu, o Costela, o Caio, quem mais jogava? Eu acho que eu entregui um jogo, cara. Foi o Rox que mestrou ainda, que eu tava com o Barbaro Ferenético do 3.5 super roubado. Eu acho que eu fiz um arqueiro pra um jogo só na luta. É, foi alguma coisinha. Oh, mas foi muito legal. Foi. O negócio é o seguinte, se você ganha uma campanha, você vira parte da história, então... Então. É isso aqui. Por isso que tem personagens como o Valerion, o Ragnaros, o Grimm. Quem assiste Pathfinder com a gente, tipo, as nossas campanhas engolaram e já provavelmente já ouviu vários nomes, assim, então, tipo, são todos personagens nossos que já passaram em outras campanhas que acabaram se tornando um personagem icônicos nos nossos aventores. Bem, vamos aqui pro baixo primeiro. Esse carinha aqui com o bobo da corte, ele é o Rinnin. Ele é o deus da trapaça, digamos assim, deus do padrão dos ladinos, das pessoas que gostam de brincar com as pessoas e tudo mais, né? Deixa eu pegar ele aqui. Rinnin, Rinnin, Rinnin. Você não lembra, é neutro, é caótico neutro, não lembro. É, caótico neutro. É, domínios. Caos, enganação, sorte e viagens. Cara, é uma coisa que é um pouco diferente. Normalmente, os Klaegos dos deuses, né? Eles gostam, a maioria deles, gostam de mostrar que não é um Klaegos deus. Mostra o sino sagrado dele e tudo mais. Klaegos de Rinnin, não, eles escondem os carros deles para que ninguém desconfie que eles são Klaegos de Rinnin. Teoricamente, eles tentam enganar todo mundo para as pessoas não saberem quem eles são. E eles são seguidos por Ladino, principalmente, pessoas que pegam peça, a Halfrins, são bastante seguidos por ele também, inclusive. Bem, subindo aqui, temos Tenebra, a deusa das trevas, dos mortos-vivos e dos anões. Ela é uma perigótica, basicamente. Nossa! Caramba, Caio. É uma goçada, eu gosto dela. Eu também gosto dela, você é uma perigótica. Não! Tá errado, isso tá errado. Já te achou, As vezes que eu tentei jogar Tormenta, era uma das vezes que eu queria fazer o personagem de Tenebra. Eu já tive fé de Tenebra nos meus jogos, eu gosto dela, mas é legal. Ela é uma deusa acolhedora, digamos assim, sabe? Ela é uma deusa, ela não é maligra, se não me engano, em Tormenta? Deixa eu verificar aqui. Não, ela é só neutra. Ela é neutra, e os domínios são mal, morte, proteção e terra. Então, tipo, olha a criatura dos anões, seres que vivem nas profundezas, sabe? Que não tem a luz, porque eles são as trevas. E inimiga mortal de Asgard, o deus do sol, sabe? Elas são... Asgard é o dia, a fenebra e a noite. São inimigos mortais, teve uma grande guerra entre os dois, um tempo atrás. E ela tem toda essa coisa de ser deus dos mortos-vivos, dos anões, e é uma mãe, digamos assim, pros cérebros dela. Então, se alguma pessoa, por alguma razão, se sentir abandonado por algum deus, pedir, porque abandonaste, sei lá, Glórien, por exemplo, é muito... A deus apareça lá e acolhe a pessoa debaixo das asas, das trevas dela. Ela é uma deusa muito acolhedora, basicamente, sabe? Ela gosta de cuidar dos seus, basicamente. E ela é uma deusa neutra, ela não é boa nem má. E é uma deusa... Porque eu gosto bastante dela, pra falar a verdade, uma das deus preferidas. Eu tinha uma colega no ensino médico, dela era Tenebra, ela não jogava RPG, mas ela era Tenebra. É engraçado. Ela era pericótica? Ela era. E, bem, subindo aqui, nós temos Ragnar, que é o deus da morte, dos goblinóides e tal. E eu acho essa imagem muito feia, muito feia. A galera é uma pessoa assustadora, sabe? Tipo, nesse medo. Morte... cara de bobo. Olha, o Foxlaw passou uma imagem dos deuses no chat que eu achei muito da hora. Ah, onde? Eu não vi. Ah, aqui. No Twitch. Ela é pequena, mas tipo, ela é muito legal. É, eu também não conhecia essa imagem, não. Ela tá bem perigótica, que é a Tenebra, hein? Porra, é mesmo? Ó, legal essa imagem, eu vou salvar aqui. De onde que ela é? Foxlaw, você sabe? Eu não lembro dela. É fanart de alguém? Procurar a imagem no Google, vamos ver. Eu acho que é algum fanart isso aqui. É que tá muito bom mesmo. É legal. É a melhor que eu tô usando. Parabéns, pessoa que fez. Tem assinatura no meio, do lado da Glória, hein? Ah, não consigo ver. Então não é fanart, não vá, eu vou fazer desenhos pra eles mesmo. Deve ser talvez, um discurso do Mestre, talvez. Tem cara de discurso do Mestre, isso aí. Fazendo um discurso do Mestre novo. Deve ser isso. Deve ser isso. Eu tenho que comprar discurso do Mestre. Eu acho. Agora que eu já sei mágico. Bem, então tem o Ragnar, que é o deus da morte, dos Glugnoides, toda aquela profecia envolvida no Ragnar tem a ver com ele, sabe? Mas a imagem dele não convive muito com ele. Acho que ele é um deus chaotic níveis, se eu não me engano. Ragnar, 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 não convive com o Ragnaros, por favor. São bem diferentes. Inclusive, o Superbio falou que precisa de um spin-off do Ragnaros pro pessoal poder conhecer. Pois é, vai ter, vai ter. Eles vão conhecer o Ragnaros. Domínios da Destruição, Guerra, Mal e Morte. E eu acho que o último, se eu não me engano, chegamos em Megalok, que é esse deus aqui com várias características diferentes. Ele é o deus dos monstros. Ele é o irmão mais velho de Alihana, dos animais. E como todo irmão mais velho chato, ele gosta de criar as coisinhas da irmãzinha. Então, olha, criei, sei lá, um coelho. Ah, o meu daddy bear vai lá ver como é esse coelho. Sabe? Então, ele é aquele irmão mais velho que faz bullying com a irmãzinha mais nova. Mas ele gosta dela. Ele gosta de protetor pra ela, apesar de ser com isso, ele tem aquela certa coisa de proteger. Coisa de irmão. Sabe? Inclusive, durante muito tempo, foi a era de Megalok, porque foi a era dos monstros. Ele criou criaturas enormes que dominavam completamente o mundo material. Não deixaram espaço pras criaturas de Alihana crescerem. Então, ela reclamou pra calmir e calmir e falou, não, para com isso, vamos dar um jeito nisso. Puxou a orelha dele e acabou a era de Megalok e as outras criaturas, outras raças floresceram. E ele também é um deus pra druida, mas pra druida malignos, digamos assim, deus monstruosos, e coisas assim. E Megalok, eu acho que ele é Kriot Krivo também, se não me engano. É, Kriot Krivo. Kriot Krivo, cadê, cadê, cadê? Os domínios são animais, ia ser monstros, né? Não deve ter animais com domínios, provavelmente, os monstros com domínios. Destruição, mal e plantas. Então, esses são os 20 deuses do panteão. Mas a Glórien, tá aí de brinde pra vocês. Não serve isso. bem, deixa eu ver, vou falar um pouco pra vocês das raças mais importantes aqui de Glórien. De Arton. De Arton, então tô com um problema com a Glórien, né? É, é costume. que rolaram. Bem, essas aqui são as principais raças que tem no cenário. Tem anão, o anão de Tormenta é parecido com o anão de todos os outros lugares que existem anão, porque anão costuma ser bem parecido geralmente de mundo pra mundo, poucos são diferentes, né? É aquela criatura que gosta de beber, gosta de cerveja, gosta de minérios, gosta de se enfiar debaixo da terra, gosta de cultivar barbas e tudo mais. E os anões aqui de Tormenta, eles seguem dois deuses principais, que é Tenebra, deusa da escuridão, e Calmir, deus da justiça. E eles, teoricamente, pouco tempo atrás, eles eram, faziam parte do reino, do reino, que é um reino subterrâneo debaixo do reinado gigantesco, muito poderoso. Atualmente, tá tendo uma guerra civil entre os anões. Os anões devotos de Tenebra e os anões devotos de Calmir estão brigando entre si e o reino vai, provavelmente, se quebrar em dois. O reino de Tenebra e o reino de Calmir. Então vai ter essa cisão nos anões. Não vai ser mais uma coisa só. Os ralphins, são ralphins normais, de que você tá acostumado em fantasia medieval, né? É peludo, gosta de comer, é bonzinho e tudo mais. São bons ladinos, não tem muito segredo. Eles foram criados por Lena, se eu não me engano, aqui em Arton. Mas eles também são bastante devotos de Dinin, o deus da trapaça. Os goblins, que é diferente de Golaryon, que são criaturas destiais que vêm completamente isoladas da sociedade, são monstros e tal, eles estão, de certa forma, integrados à sociedade. Em alguns locais como escravos, em alguns locais como pessoas de segunda classe, como favelados, e coisas assim. em Valcária, que é a maior cidade do mundo, tem o gueto dos goblins, que é basicamente uma favelona onde eles vêm lá. E eles são, eles não têm tanto como agir aos goblins aqui de Tormenta, mas para compensar, eles são bastante engenhosos, conseguem fazer máquinas de guerra e coisas assim que outras criaturas não conseguem fazer ou não se preocupem em fazer. Os humanos, que são a maioria das criaturas humanoides aqui de Tormenta, são bastante iniciosos, por serem filhos de Valcária e tudo mais. os elfos, criados por Glórien, atualmente meio órfãos, porque a deusa se tornou uma concubina de Tauron, e eles são parecidos com os elfos normais de fantasia. Tem orelhas pontudas, são mais altos que os humanos aqui, se não me engano, em Tormenta, e o diferencial deles é que eles costumam ter cabelos de cores muito diferentes aqui. Enquanto, normalmente, se os cabelos de elfos são mais padrões, geralmente, ou aquele escuro, ou aquele branco, ou aquele amarelo, aqui pode ser o cabelo roxo, roxo, sabe? Cabelo roxo como essas azuis. São bem diversificados. E alguns deles tem parte de animal, tem, por exemplo, pata de cavalo, tem rabo, coisas assim. Eles têm essas características. Mas eles são... Tem, e as mulheres têm peitos que desafiam a gravidade. Sim, sim, isso é... Coisa de classe. Isso é uma feature da raça. Elfos são otapis e goblins são marginais. Os Lefou, eles são criaturas que começaram a surgir em Arton recentemente. Eles são meio demônios da tormenta. São pessoas, humanoides, que nasceram sob a influência da tormenta por alguma razão. Nasceram numa área que tem muito... Uma área de tormenta por perto, ou demônios lá por perto, ou nasceram, simplesmente, amaldiçoados com isso. Eles são tidos com uma sorte, são mal vistos pela sociedade. Eles são mais ou menos o que os Typhoons, são os cenários de fantasia no nível padrão. Sabe, aquela criatura meio infernal, meio diabólica, e tudo mais. Então, eles têm essa característica. Eles são criaturas meio aberrantes, sabe? Eles têm tratos estranhos, às vezes o corpo deles estica as mãos, eles têm umas... Eles têm várias deformações diferentes no corpo deles. Mas a vantagem deles é que por eles serem meio deformados, meio amorfo, já eles têm uma resistência aos poderes da tormenta. Então, eles são boas pessoas para enfrentarem desafios dentro da tormenta, por exemplo. São bons exploradores. Tem os Karim, que são os meio gênios aqui. Eles são basicamente frutos de relacionamento entre humanos e outras raças, com criaturas mágicas, poderosas, como gênios, fadas, gênios ou dragões. E eles têm magia no sangue deles, basicamente. Eles são todos magos por natureza. Alguns seguem outros caminhos, às vezes são magos ou friticeiros, na verdade, por natureza. E todos eles costumam ter tatuagens no corpo dele, meio que que ajudam você a indicar a linhagem dele. Então, se você for um dragão, por exemplo, fogo, um frite, vai ter alguma tatuagem que é algum símbolo arcano para fogo, provavelmente, no corpo dele tatuado. E eles têm uma habilidade que são pequenos desejos. Se você pedir alguma coisa para um Karim, ele consegue usar magia para atender aquilo, às vezes. Coisas pequenas. Mas tem que pedir. Ele não consegue fazer magia por si próprio. essa característica legal de roleplay. E temos os Minotauros, que são essas criaturas humanoides, bem fortes, bem parrudas, com cabeça de touro, que são, em geral, devotos de Tauron e seguem essa coisa do forte, proteger o fraco, mas o fraco tem que respeitá-lo em troca. E eles, atualmente, dominam mais da metade do reino. Que é... Mais da metade, não. Mais ou menos, um terço das áreas do reinado. Ou da parte a oeste aqui. Eu ia falar dos reinos, mas acho que é uma da tempo. Então eu vou pular de falar dos reinos um por um, mas depois a gente pode falar sobre eles se vocês quiserem e tal. Bem, alguém tem alguma pergunta ou eu posso falar campanha agora? Bora pra campanha. A não ser que eu queira alguma coisa. Vai, Flum. Vamos lá. Beleza. Vamos lá. Ô, Caio, só um negócio a respeito de raças. O povo do Trovão tá liberado? Que é aquele povo de Galraus? Cara, eu prefiro que não, mas se você quiser a gente pode dar um jeito. Ah, não. Então de boa. Ricardo gosta dos bichinhos. É que eles são muito bonitinhos. Eu quero dar a gente, cara. Você vai fazer o Morial, o Morial tá liberado se você quiser. Naga e Centauro tá liberado? Esse cara quer fazer Naga. Tá liberado, tá liberado, sim. Naga? Quem vai fazer o Naga monge aí? É verdade. Tem um talento de Naga muito interessante, que é quatro braços. Imagina um Naga monge, velho. Fica esperto. Tem que ver se a gente vai utilizar essas coisas do Tormenta RPG. Ah, então. Tem que ver se a gente vai utilizar os talentos também. É o Superior 27 que falou que eu não comentei sobre sobre os Lefou, sobre a Tormenta. Na verdade, existem os Demônios da Tormenta, as coisas que vocês veem aí, que são estranhas, eles não são daquele jeito necessariamente. É como a nossa mente consegue ver aquela figura completamente alienígena pra nós e consegue identificar como uma criatura incetóide, meio com coisas de caranguejo, inseto, aquela forma estranha, bizarra e alienígena pra gente. Então, as pessoas de maneira geral não entendem bem como são as Tormenta, por isso eles têm essa visão sobre eles. Bem, sobre a campanha. A princípio, o título provisório é na trilha da Tormenta. Nós vamos usar tanto Tormenta RPG, esse livro aqui, que é o livro básico, ou, se vocês preferirem, a versão atualizada dele, que é essa aqui, cadê? Onde eu fui? Isso tá aqui. Tem uma capinha mais legal, com o pessoal do LED, do Jatormenta e tal. Então, esse livro aqui nós vamos utilizá-lo. E vamos utilizar também Pathfinder RPG, que é o... Os dois livros, os dois sistemas, tanto Tormenta quanto Pathfinder, eles têm algumas semelhanças, né? Os dois são sistemas derivados da terceira edição, então eles são, em teoria, compatíveis. Tem coisas que funcionam, tem que ser adaptadas, é claro, mas eles são, em teoria, compatíveis. Bem, o nosso mecânico de combate mesmo, usar magia, subir de nível, etc., vai ser com o Pathfinder, porque é um sistema que a gente já mestre há, sei lá, cinco anos, três anos, e já tem mais domínio de Pathfinder do que ele Tormenta, e eu acho que mecanicamente não é interessante. Os jogadores que nós temos aqui são, em sua maioria, experientes, conseguem bastante regras e tal, então a gente consegue, então tipo, eles vão usar o Pathfinder como core do nosso jogo, vai ser o sistema de combate, de magia e tal, as classes de Pathfinder, mas nós vamos utilizar as raças de Tormenta que tem, tem no livro básico de Tormenta, como eu disse pra vocês, e também no guia de raças eu não tenho ele em físico, eu tenho só o PDF, mas eu vou mostrar aqui. E, eu também vou permitir pra vocês pegarem poderes concedidos desse livrinho aqui, o Panteão, os deuses, para vocês seguirem lá as obrigações e as deuses, vocês vão poder pegar os deuses daqui, normalmente, como você pode pegar no... É, Ricardo, você vai ter que dar metade do seu dinheiro pro Asgard, cara. É metade não, é só não pegar em ouro. É tudo. É metade, cara, é metade, na obrigação de restrição tem que ficar com metade. Tá mudado. Tudo que você ganha de dinheiro, você tem que dar metade. É do mal, cara. Só que, alguns deuses falam a gente adapta pra nerfar ou pra buffar, a gente achar que ele não está compatível com o que deveria ser. Ah, então. Vai ser tudo que eu digo daqui talvez com adaptações. pode analisar pra quem ver como ficou e tal. Pode ser que a gente transforme algumas coisas em traits, alguma coisa assim. Então, tipo, a gente ainda está vendo o que a gente vai fazer com as regras. Esse livrinho aqui tem os talentos regionais de tormenta. Então, tem os vários reinos e cada reino tem uma série de talentos regionais. A maioria deles também está liberada. Alguns verão traits, que são mini feats que fazem isso que você ganha de graça. Alguns verão talentos mesmo, que são mais fortes. Então, vocês podem olhar aqui e podem ver coisas daqui também. Tem coisas que eu vou nerfar, já digo, porque é muito forte, é aquela questão. Pode pegar, mas pergunta antes. Aqui é certeza que vai ser nerfado, muita coisa daqui vai ser nerfada. Ali nem tanto, porque ali, apesar de ser apelão, você tem que fazer uma coisa muito foda. Por exemplo, doar o seu dinheiro e o tempo. Isso é muito foda. Você vai gastar muito recurso com isso. Aqui não. E você pega e acabou. Então, aqui tem que ser nerfado algumas coisas pra não dar problema. Então, e outro livro que vocês vão usar também, eu já adianto já, é esse aqui. A área de tormenta. Por quê? Porque a ideia é que nós vamos sim explorar uma área de tormenta nessa aventura em níveis mais altos. Sem os feats, as magias, os poderes que tem aqui, vocês não sobrevivem. Tipo, esse livro aqui, ele tem um monte de feats, de habilidades, de tratas específicas pra vocês inventarem a tormenta. Por exemplo, Demônio da Tormenta não toma dano elemental. Tem uma resistência altíssima para o dano elemental. Mas tem um feat aqui que faz com que eles somem. Então, se você não tivesse esse feat, você não vai conseguir causar dano com bola de fogo no Demônio da Tormenta. Demônio da Tormenta é imune a dano de precisão. Então, ele imune a Ziki Ataque. Mas tem um feat aqui que torna ele vulnerável. Então, sem esse feat, vocês não vão conseguir causar dano no Demônio da Tormenta e por aí vai, sabe? Então, vocês vão ter que pegar coisa daqui pra conseguir se tornar útil, pelo menos, nessa parte da campanha. E como vai ser a campanha? Bem, a campanha, a ideia é que a gente viaje inteiro pelo mundo de Arthas. Vamos fazer uma campanha baseada em coletar artefatos espalhados pelo mundo, uma campanha de coletaria de artefatos, tipo, reunir a série Dragon Balls, digamos assim. Então, vocês vão viajar por várias regiões diferentes de Arthas e conhecer locais diferentes. Vocês podem, eu não sei quais são locais, eu não tenho que pensar, mas vocês podem ir para o Reino dos Anões, do Reino, vocês podem ir para as Montanhas Uivantes, onde é gelo, o chão eterno, vocês podem ir para esse Caixantares, o Reino do Deus Dragão do Fogo, podem ir para a Valcaria, vocês podem ir para a Limeanor, onde tem a Aliança Negra, então a gente vai viajar por várias regiões do mundo e talvez até o plano dos deuses durante a aventura coletando esses artefatos. Então, para alguma coisa, alguma quest, vocês não sabem o que ainda. Então, esperem bastante variedade de environment, de environment, ambiente, obrigado, de ambientes, vocês vão encontrar, e de inimigos. Então, eu não recomendo Ranger, por exemplo, para vocês pegarem, porque Ranger funciona melhor se vocês pegarem o mesmo inimigo sempre, sabe? mesmo que vocês pegarem em demanda da Tormenta, que é um inimigo recorrente, eu não acho que vocês se dariam bem nesse grupo. Você está falando que você não recomenda, mas todo mundo já escolheu os personagens, Caio. O que eu falei? É, então. É aquela coisa, o Caio falou, não, espera até quarta-feira, vamos falar sobre essa campanha, não sei o que. Ah, não, mas, então, não tem jeito, cara. Tem até ano que vem para mudar a fita. A princípio, eu espero que vocês sejam mais heróis do que vilões, o grupo deve ser pelo menos alinhado com o Leal, chegando a Nil, pode ter uma pessoa que não seja necessariamente boa, mas a ideia é que você tenha essa tendência um pouco mais boa, que vocês não serão heróis. Alguém de inimigo que fica escondendo a tendência e tal, a raça dos outros. Inclusive, vocês têm um paladino, vocês não podem ter alguém evil no grupo, se for paladino, basicamente, tipo... Mas leal é foda, não dá para ser leal. Não, pode ser neutro. Não, você pode ser neutro, você pode até ser caótico. Você pode ser caótico. Você só não pode ser evil, necessariamente. Você só não pode ser evil, tudo bem. Sabe? Mas você pode chegar a ser o caótico neutro, ou o cuzão neutro, que é o caninato verdadeiro, né? Que é o QCN, cuzão neutro. Só não seja fraco, que senão você vai virar escravo do Danilo. Olha, às vezes não é tão ruim, hein? Ou é um... Pode ser ruim, pode ser pior. Vou precisar comprar umas correntes. E como vai começar a aventura, o pontapé inicial da aventura, você tem que ter alguma maneira de se relacionar a isso. Ó, é importante que os amigos de vocês tenham de alguma maneira, queiram de alguma maneira explorar a tormenta, queiram enfrentar a tormenta de alguma maneira. Seja porque vocês querem estudar, entender melhor, os lefou, seja porque vocês são meio lefou, São meio demonios, também tem que se vingar por ter essa herança, essa heritade de você. Seja porque vocês perderam alguém importante pra tormenta, por alguma razão. Seja que vocês acham foda e acham que, ah, é, tá mais treinada, eu vou ser mais foda que eles. Vocês tem que ter alguma razão pra quererem entrar nisso, senão, ninguém vai lá sem querer. É complicado de... Eu não escolhi essa vida por querer, sabe? Tipo, do suco e do... da pessoa. E a aventura, o pontapé inicial da aventura, vai ser aqui, no reino de Sambúrdia. Sambúrdia, ele é um reino florestal, bastante rico. É o reino que produz mais alimento de todo o reinado. Então, ele seria o Brasil, digamos assim, sabe? Aquele reino cheio de fazenda, de bogado. É uma zona. Fenomenal. E as pessoas aqui, apesar de ter gente rica aqui, elas falam caipiras, por conta disso, sabe? Aquele fazendeiro, que caga dinheiro, caga dinheiro e manda o filho estudar lá na carinha dele, aqui na Invalcária. São os cronés. É basicamente isso. Então, a história vai começar aqui. Qual que é o pontapé inicial da história que vocês vão ter de uma maneira de se relacionar com ela? Bem, um ex-aventureiro virou um barão aqui de Sambúrdia, né? Ele fez muito dinheiro quando era aventureiro, pilhando, matando, destruindo. Pegou o dinheiro que ele tinha, comprou uma área de terras aqui, ou herdou, ganhou, etc. E virou um barão aqui importante. E ele tá aqui há alguns anos já tomando conta dessa região, essa fazenda altamente produtiva, ele é bastante rico por conta disso. E está, na verdade, nasceu já o primeiro neto dele. E ele quer dar uma festa, assim, tipo, sei lá, uma festa que nenhuma pessoa aqui em Sambúrdia já viu, uma festa que nenhum caipira viu igual, aquela festa que viu o bolseiro, sabe? Basicamente, a do Hobbit. É uma festa que ele vai gastar muito dinheiro. Dinheiro que o pessoal usa para, sei lá, para comer um ano inteiro e ele vai gastar nessa festa. Tipo uma Sweet Sixteen. É. E, para isso, ele está colocando uma série de atrações interessantes na festa dele. A primeira é que vão ter vários desafios, várias provas para aventureiros mostrarem o valor deles dentro dessa festa. então vai ter, por exemplo, torneio de justa, torneio de arquearia, torneio de que vocês quiserem, na verdade. Tem um monte de torneio para as pessoas participarem lá e os premas dos torneios serão itens mágicos ou itens muito poderosos que ele tinha quando era aventureiro. Então são coisas boas que ele vai dar para vocês. Então vocês podem estar indo na festa porque é uma festa foda, vocês querem comer e beber de graça ou porque eles têm interesse em ganhar um desses desafios e se tornar e ganhar um treino bom. Então você está prometendo coisas muito boas. É que você precisa de algum motivo para você querer estar lá ou para você estar lá. Sei lá. É uma festa de grande porte. Foi convidado um monte de gente e tem muita gente do próprio reino que está indo para lá. É uma área grande e vai ser um grande evento. Então vocês podem ir lá ou para tentar basicamente ganhar alguma coisa ou simplesmente porque é uma festa grande para comer e beber e ver o que está acontecendo. Ele também quer que o neto dele seja batizado por todos os 20 deuses. Então ele está convocando clérigos e devotos dos mais variados deuses possíveis para que o neto dele seja batizado pelo máximo deuses possíveis porque dizem que ele é muito supersticioso e ele quer que o neto dele tenha sorte na vida. É tão brasileiro que é macumbeiro que é todo mundo que é todas as religiões batizando. Essa aí é brasileira mesmo. Então se vocês for um clérigo de algum deus um paladino vocês podem estar indo para lá por conta disso para batizar o neto dele. Ele vai pensar bem e tal e tudo mais. Se você for um bardo você pode estar indo para lá para cantar para a festa. É uma festa com muita gente então um bardo que consiga cantar para multidões vai fazer muito sucesso lá e vai dar muito certo. Então um bardo pode ir lá se a gente por conta disso. Beleza, Caio. Eu entendi em direto cara ou direto sei lá Outra coisa é que o seguinte o cara ele não tem muita noção ele manda um convite para todo mundo importante manda um convite para Calude manda um convite para os Victórios manda um convite para a rainha imperatriz e tal e essa galera não vai essa galera tem coisa mais que a gente vai fazer mas eles podem eventualmente para não mostrar posso dizer uma certa uma educação mandar um representante sei lá vamos supor que você por exemplo seja um cavaleiro da Ordem da Luz que é uma ordem que existe aqui em Tormenta ele convidou a Ordem mas a Ordem não vai ninguém importante porque é um casamento do fim do mundo de alguém que não é tão importante assim só um cara que quer aparecer então ele manda um cavaleiro para esse batizado apenas como representante pode ser um representante também você é o escudeiro do escudeiro vai lá basicamente isso escudeiro do escudeiro resumindo se você não é importante você vai estar aqui se você pertence a alguma organização e você não é importante você vai estar aqui ou então vocês podem simplesmente ser moradores daquela região da cidade e resolvem via alimentação então eu quero que vocês pensem a razão dele estar indo para essa festa e a gente vai criar um trade para vocês relacionado a isso algum bônus alguma coisa assim igual tem um trade para o Finder mas é customizado para cada um de vocês basicamente para não querer ele vir e para finalizar eu pedi para cada um de vocês falar qual a ideia de questões que vocês tem até agora pode ser que mude não precisa se preocupar com isso eu acho que vai mudar alguma coisa no meio do caminho que vocês tem até agora começando pelo Danilo que é o primeiro aqui da Nissa bom, eu estou pensando em fazer um Minotauro Devote Tauron claro Paladino que como é o nome? Sacred Shield que é um tanque e é Estonisco para proteger os mais fracos mesmo para levar dano para proteger os mais fracos e provavelmente eu vou lá para a festinha por causa do desafio e agora como eu sou paladino vai ajudar lá no batismo beleza então tem um paladino de Tauron lá no meio vai ser divertido e você tem que investigar se não está tendo nada de errado lá devemos passar que o Sambuild é do outro lado fica lá no reinado para ter mais confiança para o Serminotaur que o Serminotaur está fazendo aqui sabe Ricardo não está em escala o mapa a princípio eu estou pensando em fazer um Warpriest de seguir no Asgard o Asgard é o meu deus favorito eu sempre quis fazer alguma coisa relacionada a ele agora que eu tenho a oportunidade eu quero fazer algo do personagem relacionado a esse deus pode ser um priest um Warpriest alguma coisa do deus eu pretendo fazer a intenção também é fazer um arqueiro para causar dano sabe como que é só tancar não ajuda vai ser pobre você imagina que triste você ser um monge do cara você não precisa seguir essa obrigação de restrição de Asgard se você seguir ela você pode comprar os talentos daquele livro basicamente são roubados tá caralho eu reparei realmente são muito fortes se você quiser comprar eles tem que seguir senão você não pode comprar Estefan a minha ideia por enquanto é fazer um enfeiticiteiro e eu até tinha avisado o pessoal que ele tinha um twist é que ele vai ser um um seguidor do Kaliadranok porque ele é um um sorcerer com poderes dracônicos ele vai ser um seguidor seguidor mesmo cara o cara do maligno ali você pode ser lafoneutro se você quiser é possível ainda sem ser maligno ele não é um Klegm eu falei que ia ter um twist ok ah meu deus a gente vai seguir você mesmo porque eu ia perguntar isso eu avisei eu avisei eu avisei ninguém reclamou ok novo líder novo líder mas essa é só uma ideia costela eu vou fazer um bardo pra dufar o pessoal mesmo pra inspirar o pessoal nos combates então a ideia é aumentar sempre acerto dano ajudar o pessoal a matar os bichinhos você vai ser o nosso porta-bandeira né costela porta-bandeira cara sempre ele vai ser um bardo com a bandeira balançando a bandeira bom mas eu não vou fazer só isso não vou dar bandeirada na cabeça dos caras pra ajudar os seis dos ataques lógico é isso aí Mari Ness bom a minha ideia a princípio é fazer uma catfolk rogue né aí ela vai ser meio cigana e vai trapacear e é isso aí tudo pode mudar como catfolk vai ser um memorial como vai ser exatamente ah não quero ser moreal não achei muito bobo eu não sei eu tava pensando no catfolk lá e dar uns ajustes não sei eu achei o povo aquele mas a questão de background porque teoricamente não tem catfolk aqui em implementa mas tem um memorial do gato na aparência é a mesma coisa pode ser que ela seja um moreal mas ela seja um catfolk sei lá sim a gente vai usar a cega de catfolk mas você vai ser um moreal em lore digamos assim pode ser uma coisa assim tá vou pensar ainda ah fael ah a princípio que eu tava pensando pro personagem tipo aqui tá faltando healer né tava pensando em pegar um oráculo do conhecimento um oráculo de tiates no caso ele teria uma curse de que ele tem os braços dele queimados pelos fogos então tipo ele tem umas penalidades absurdas pra atacar essas coisas mas tipo ele ganha uns bônus de fogo e coisas assim então tipo ele é meio que tocado por tiates e ele ele tem um spirit guide de arquétipo então tipo em níveis mais altos ele vai pegar o espírito da vida e aí ele vai começar a tentar manter todo mundo vivo ressuscitar essas coisas que o tiates mãe faz e tipo ele tem um detalhe diferente no olho tipo ele teoricamente ele nasceu em colem por ter nascido em colem os olhos dele são diferentes então tipo ele tem olhos especiais e coisas assim o que eu pensei para os olhos dele seria que eles seriam os olhos que refletem o momento do céu naquele momento então tipo não naquele momento tipo um tempo no futuro pouco tempo depois então tipo se está meio dia no céu então tipo os olhos dele estão brilhando que tem sol se está de noite os olhos dele estão bastante escuros então tipo é uma coisa que reflete o céu naquele momento e fora isso tem alguns outros poderzinhos se estiver passando quem sabe mas a ideia é o que está lá no céu acima das nuvens então tipo como está naquele momento e aí tipo os seus olhos vão funcionar num pote como um relógio cara a Arton tem um problema tipo tem uma organização que não sei se ainda tem pelo menos antigamente tinha que tipo era uma galera que eles costumavam ir atrás de criaturas e roubar parte delas para implantar em outras então tipo se você tiver alguma coisa muito estranha pode ser que os caras vão atrás de você e tentem roubar essas coisas vai saber qual é Hunter vs Hunter exatamente o nome vai ser Curapica não o nome dele provavelmente tipo o apelido dele provavelmente vai ser Colin tipo ele foi pra Battlefield sei lá alguma coisa assim tipo há muito tempo atrás e tipo por causa dos olhos dele todo mundo achava estranho tipo todo mundo já via que ele era obviamente de Colin ou coisa assim então todo mundo pensava chamar ô Colin não sei o que lá e tipo e acabou pegando e acabou sendo o nome dele por enquanto ele tem outro nome é isso que depois a gente pensa é basicamente esse personagem bem pessoal então eu acho que nossa stream sessão 0 ficou isso a ideia é basicamente ambientar os jogadores falar sobre como que estava o cenário vocês ajudaram bastante o chat muito obrigado por lembrar de algumas coisas eu até me enlugaria mais eu tenho uma reunião agora importante não posso continuar mas obrigado a quem não assistiu obrigado ao Williamaru ao Antrax obrigado ao vou subir aqui obrigado ao superior 37 que falou várias lembrou outras coisas que eu tinha esquecido aqui na hora de falar obrigado ao pessoal do youtube também o Shakita de Mesquita está aqui também o Shakita de Mesquita o pessoal que está só assistindo não falou nada obrigado também acho que o Max sim estava aqui mais cedo um Sazoso Zaro Zoel estava aqui mais cedo também obrigado ao Costela que escreveu o conteúdo eu esqueci daquele canal não de nada cara obrigado a Gabriel que está aqui também a gente já viu seu Gabriel e a ideia a princípio é a gente começar essa aventura ano que vem começar para valer isso é uma sessão zero então a gente deve basicamente liberar a ficha dos personagens feitas para vocês antes de começar o jogo quando não fazer os personagens a gente faz aquele esqueminha legal lá ah esse é o Lucas lindo do Super 27 ah uou uou ok ok foi revelador ah e a gente deve fazer uns ah fazer umas colocar uns polinizagens para vocês verem como a ação e tal opinarem e tal e devemos começar ano que vem esse grupo aqui esses seis espero eu não vai opinar porra nenhuma não vai ficar se metendo na ficha do menino e é isso muito obrigado ah e eu acho eu não vou garantir porque a gente teve um pequeno problema hoje talvez a gente concelhe mas eu acho que amanhã tem tem vende-se e sexta tem jade muito obrigado conta aí pro pessoal que vocês conhecem que vai ter também avisem com os amiguinhos e tal e começamos em breve muito obrigado tchau valeu aí pessoal valeu até mais falou